Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar da oficina intermediária, nós vamos dar um enfoque maior hoje para as questões da tarefa. Então, nós vamos rever a... nós já tivemos a oficina durante a semana, nós vamos dar um enfoque maior das tarefas. Então, nós vamos rever a questão das tarefas, a questão do fórum, da avaliação e a questão do questionário também, nós vamos dar um enfoque maior. Limpamos, então, a nossa sala, nós não temos mais nada, nenhuma tarefa acrescentada na sala, então nós vamos criar uma sala e um livro de notas do zero desta vez, tá? Então, nós vamos proceder agora com alguns ajustes para que vocês vejam como que o livro de notas, ele vai se comportar e as tarefas também, tá? Volto a frisar, né? Qualquer dúvida, levantem a mão, escrevam no chat que a gente vai abordar o assunto. E se porventura tiverem outros assuntos fora da oficina, que não sejam desse tema, no final da oficina nós temos um tempo também, então nós podemos conversar e elucidar todas as questões, tá? Vou agora compartilhar minha tela. E vamos começar a oficina. Estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu só abrir o chat aqui também. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma sala de aula virtual zerada, nós não temos nenhuma informação nessa sala de aula, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Como a nossa sala, digamos assim, nossa sala, ela tem cinco semanas, né? Um exemplo prático, nós vamos ter tarefas para cada semana. Assim, nós vamos conseguir saber se o aluno está progredindo, está participando, e também vamos saber a avaliação daquela semana, como que ele se comportou, tá? Nada impede que vocês tenham mais semanas, que vocês juntem duas semanas no mesmo tópico, no mesmo timeline, né? Digamos assim. Não há esse problema, tá? Vocês podem criar, digamos assim, os tópicos separadamente, e dentro desse tópico vocês podem colocar N tarefas, N avaliações ali, que o sistema, ele vai se comportar de forma correta, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Antes da gente tocar no livro de notas, nós vamos criar as tarefas. Então, dentro do nosso padrão, que nós temos da UFR virtual, nós temos sala de estudo, leitura e reflexão, e mãos na obra, hora de praticar. Sala de estudo, leitura e reflexão, recapitulando um pouquinho, são os conteúdos que nós vamos disponibilizar para os alunos, os recursos. Então, nós temos URL, nós temos arquivo, página, livro, nós podemos fazer um apanhado de informações e repassar para eles, tá? E mãos na obra, hora de praticar, seguindo o padrão da disponibilização da turma, né? Da sala, é onde nós vamos incluir os itens. Então, eu vou incluir aqui, rapidamente, só um recurso. Então, eu já vou explicar essa telinha aqui. Vou incluir uma URL aqui, só para a gente ter... Um dado aqui. Incluir a URL, só vem e mostrei. Eu vou voltar aqui para a semana 1. Então, nós temos um recurso. Esse recurso, a gente insere e altera para o nível desejado. Então, eu estou no modo de edição já. Então, eu tenho esse ícone aqui no canto, que ele tem essa rosa dos ventos, essas setas, e a gente consegue mexer. Então, nós temos os recursos. Agora, nós vamos adicionar as atividades. Então, adicionar uma nova atividade e recurso. Nesta nova tela, nós temos duas subdivisões. Nós temos as atividades, que valem nota. A gente pode fazer essa validação. E nós temos os recursos aqui embaixo, que não temos como dar nota através deles. São disponibilizações de conteúdo. Dentro das nossas atividades, nós temos uma série de itens. E nós vamos nos concentrar, neste caso, no fórum, na tarefa e no questionário. São três tipos de interação distintas que os alunos vão ter, que vocês vão ter com os alunos, que facilitam o dia a dia. O que também é muito utilizado é lição. E em alguns professores também estão utilizando banco de dados. E o outro item também é glossário. São outros itens que também são bem utilizados na UFR virtual. Mas nós vamos abordar esses itens em uma outra semana. Na próxima semana, provavelmente, a gente vai estar abordando esses itens de uma forma mais tensa. Então, tá. Vamos primeiro criar a nossa atividade, a nossa tarefa. Então, cliquei em tarefa, selecionei. E cliquei em adicionar. Vamos colocar aqui o nome da tarefa. Como eu já tinha uma tarefa salva previamente, então, ele vai me trazer de um rascunho que a gente salvou, tá. Então, o UFR virtual vai salvando, à medida do tempo, o rascunho, como se fosse o Word, como se fosse o Google Docs. Ele salva o rascunho e depois ele vai trazer para a gente. Então, ele já trouxe uma série de configurações. Eu vou cancelar essas configurações aqui. Vamos adicionar de novo. Então, adicionar uma tarefa recurso. Vamos pegar aqui tarefa. Isso. Então, o nome da tarefa, ele não precisa ser longo, tá. Ele pode ser pontual para facilitar o dia a dia. Então, você vai ter essa visualização dessa tarefa em alguns locais dentro do UFR virtual, possibilitando, inclusive, exportar para o Excel essas informações. Se você colocar um nome muito longo aqui, vai ficar muito complicado você trabalhar com as colunas e tudo mais dentro do Excel. Então, é interessante você ser sucinto, né. Prático e objetivo, né. Então, tarefa da semana 1. Aqui na descrição, a gente vai informar o que vai ser realizado. Então, dentro do contexto, por exemplo, da semana 1, a gente tratou do básico da disciplina, a gente pode pedir um resumo da semana, um resumo de um livro, um resumo de um capítulo. Então, nós podemos fazer alguns questionamentos, um mapa mental, por exemplo. Podemos fazer essa solicitação para o aluno. E ele vai encaminhar para a gente, por exemplo, em uma imagem, um documento do Word, tá. Então, faça um mapa mental. É um arquivo PDF também, tá. Dentro desse contexto aqui da tarefa, nós temos os arquivos adicionais. Esses arquivos, eles vão embasar a nossa descrição. Então, nós vamos definir aqui o que a gente quer que ele trabalhe, o que a gente quer que ele entenda, né. Vamos pegar aqui, por exemplo, o fluxo, né, da disciplina. E vamos enviar esse arquivo. Então, nós podemos encaminhar N arquivos aqui para que ele tenha esse embasamento da lição. Se for, por exemplo, para realizar um resumo dentro das normas da BNT ou das normas técnicas, você pode colocar aqui, trazer as normas, por exemplo, para ele. Então, aqui em cima a gente tem a descrição da tarefa e embaixo a gente tem os embasamentos. Temos dentro das configurações, aí já é um módulo, uma configuração mais ampla, nós temos as datas de limite, né. Então, a data que ele permite o envio, a partir de quando, a data de entrega, a data limite de envio. E essa questão aqui, a última informação, é para o FPR virtual, é lembrar o professor quando que ele tem que avaliar aquela tarefa. Então, você não precisa se preocupar em ir e avaliar a tarefa, você pode simplesmente deixar que o sistema vai te lembrar. Como que o sistema vai lembrar você? Através dessa configuração aqui, você possui atividades próximas. Então, o sistema permite essa validação, então, a partir do dia, tal, ele vai colocar esse lembrete para você. Então, ele é útil para você não esquecer também. É lógico que a avaliação vai refletir no livro de notas, então, por exemplo, como é uma tarefa que você tem que avaliar, nesse caso, quando você listar o livro de notas, você vai verificar lá que vai estar tudo zerado, por exemplo, alguns alunos vão estar sem a nota, então, você vai ter que fazer a avaliação na sequência. Mas é um lembrete, é bem útil. Aqui também nós temos os tipos de envio. Então, como ele é uma tarefa, a gente compara bastante com o trabalho que vocês pedem para os alunos fazerem. Então, nós podemos, por exemplo, nesse caso, ter um texto online, então, ele vai ficar armazenado dentro da UFPR virtual mesmo. A gente já vai entrar com o perfil de aluno lá para vocês verificarem como que ele vai ficar. E nós podemos também habilitar o envio de arquivo. Esse arquivo, ele é limitado ao tamanho máximo da sala que vocês têm de espaço. Então, os arquivos em geral, eles são pequenos, mas tem algumas situações, por exemplo, que necessita incluir imagem, necessita incluir outra informação. Daí, é interessante entrar em contato com o suporte para a gente ver outras possibilidades de envio, tá? Lembrando que o espaço é compartilhado entre toda a comunidade. Então, só nesse último período especial, nós tivemos duas mil salas virtuais criadas. Cada sala virtual tem um espaço disponível. Nós temos 33 mil alunos, mais ou menos, hoje no UFPR virtual. cada aluno também tem seu espaço dentro da UFPR virtual. Então, é importante a gente sempre se atentar a esse fato, tá? 30 mil alunos é muita coisa para a gente ter espaço lá disponível, né? Então, a gente tem que racionar um pouquinho, né? Dentro do tipo de envio, quando o texto é online, ele tem essa possibilidade de limitar as palavras. Então, a gente pode colocar, por exemplo, um resumo até 500 palavras, até 200 palavras. Podemos também definir o número máximo de arquivos enviados por aluno, o tamanho máximo desses arquivos, e o tipo de arquivo aceito. Então, numa disciplina, por exemplo, que ele requer um conteúdo mais amplo, mais robusto, por exemplo, a gente pode habilitar aqui a entrega só de arquivos zipados e compactados. Então, temos essa possibilidade, o aluno só vai conseguir encaminhar um zip, por exemplo, um 7-zip também. Podemos também habilitar, por exemplo, o PDF, então, aqui nós temos arquivos de documento de texto. Eu clico aqui em expandir. Nós temos aqui a opção de PDF, por exemplo, o documento do Word, documento do Word 2007, e temos mais uma infinidade de arquivos também que podem ser habilitados. Então, salvei as mudanças. Então, aqui o sistema já listou para a gente o que ele vai aceitar. Nós temos essa possibilidade. Nós temos aqui o tipo de feedback também, que nós vamos dar para o aluno. Então, o aluno vai encaminhar a tarefa. Como que a gente vai dar o retorno para ele? Nós podemos fazer um comentário, nós podemos utilizar a planilha de notas offline, ou nós podemos usar arquivos de feedback. O aluno mandou um arquivo PDF, por exemplo, ou um arquivo do Word. O Word é mais fácil da gente editar, né? Então, ele encaminhou o arquivo do Word, a gente recebeu, a gente pode fazer as alterações, as alterações, não, os comentários, né, pertinentes àquela tarefa, e na sequência, a gente encaminha um arquivo de feedback para ele. Neste caso, por exemplo, o aluno vai ter o retorno do arquivo, né, e as alterações necessárias. Nós temos algumas configurações nas notas, dentro das tarefas, que possibilitam, por exemplo, o travamento ou o reenvio dessa tarefa posterior. E digamos o seguinte, nós fizemos uma tarefa, uma única tarefa para a disciplina, e essa tarefa vale 10 pontos. Então, com 70, 100 pontos, né, com 70 pontos, o aluno passou, abaixo disso ele está em recuperação. Nós podemos configurar o sistema para que ele aceite tarefas com nota de corte acima de 70, e abaixo disso o aluno tem que refazer. Então, o arquivo de feedback é bem interessante nesse quesito. Desculpa, pessoal. Outro item que a gente pode utilizar o arquivo de feedback é para o TCC. Então, um aluno pode, ou a turma do aluno, né, pode encaminhar o TCC, vocês recebem, fazem as anotações e retornam ele. Não lotam sua caixa postal, você tem essa possibilidade, né, não confunde o aluno, vocês têm toda a visibilidade dentro da UFPR virtual, então é bem interessante também de utilizar esse recurso dentro da UFPR virtual. Só um pouquinho. Voltando. Então, nós temos aqui a configuração de envio. Nós temos a configuração de envio em grupo, tá? A gente pode utilizar grupos de estudantes, mas daí a gente vai ver posteriormente, tá? Na questão da notificação, nós também temos algumas opções de notificação, então, opção padrão para notificar o usuário, notificar o avaliador a respeito dos novos envios, por exemplo, se a gente deixar assim, quando receber um envio, você vai ser notificado que o aluno já encaminhou aquilo lá, no caso do TCC é interessante, e a questão da nota. Então, nós temos aqui a configuração da nota, nós temos nenhum, escala ou pontos. Eu posso criar uma tarefa e determinar que ela vale nenhum ponto, tá? Supondo que você quer uma tarefa para avaliação de presença, então, você pode definir que ela não vale nenhum ponto, ou pode deixar ela com um ponto, e depois, dentro do livro de notas, a gente pode anular essa determinada tarefa. Tem essas duas possibilidades. Aqui nós temos uma nota máxima, então, por exemplo, vamos definir ela como 100. Nós temos o método de avaliação. Esse método de avaliação, ele é um padrão, por exemplo, que vocês podem utilizar para avaliar as tarefas. Nós temos o método de avaliação simples, nós temos o método de avaliação guiada, guia de avaliação e a rúbrica. O método de avaliação simples é ler o arquivo, ler o trabalho e dar uma nota. Nós já vamos mostrar como é que isso funciona. A guia de avaliação, você pode ter um monitor, por exemplo, fazer uma guia de avaliação para que ele avalie o trabalho, né? E a rúbrica também, ele segue o mesmo contexto, tá? Você pode ter outras pessoas que vão avaliar esse trabalho a partir das classificações que você faz. Então, tanto o guia de avaliação quanto o rúbrica, eles são um guia para que a avaliação seja transparente, inclusive, para o aluno, né? Então, você vai seguir as mesmas métricas, os mesmos padrões. Nós vamos deixar aqui, hoje nós vamos tratar com o método de avaliação simples e vamos criar rúbrica também, tá? Então, eu vou deixar aqui com o método de avaliação simples só para vocês verificarem o que o aluno vai ter acesso lá quando ele encaminha a tarefa e quando vocês forem fazer a avaliação. Categoria de notas Essa categoria de notas aqui, ela é utilizada lá no livro de notas que a gente vai ver na segunda parte agora da nossa oficina, tá? Então, nós não vamos mexer com isso agora. A nota para aprovação Se por acaso eu colocar aqui a nota para aprovação 70 e o aluno tirou 65, por exemplo, eu posso configurar o envio para que ele seja ele abra a tarefa para o aluno e o aluno reenvie dentro do período limite. Tá? Então, há essa possibilidade também, tá? Nota para aprovação a gente pode fazer essa definição. Vou deixar em branco por enquanto. Temos outras configurações aqui que a gente vai ver num momento mais propício, tá? Dentro da configuração aqui nós também temos restringir acesso. A restrição de acesso pode acontecer, por exemplo, por nota, por conclusão da atividade, por perfil do usuário, por grupo de restrição, por data. Então, nós vamos utilizar o grupo aqui. O grupo é uma classificação dos alunos. Então, nós podemos, por exemplo, ter uma disciplina de mestrado na qual nós temos alunos de graduação também cursando, por exemplo, como optativa. Então, nós podemos ter o grupo turma de mestrado e turma de graduação. Nós podemos ter a turma A, B, C e D, por exemplo, a mesma disciplina. Então, como acontece em administração, nós temos turmas de manhã e turma à noite. E, nesse caso, por exemplo, nós podemos ter uma mesma sala do FPR virtual com as duas turmas. Com tarefas, com recursos, independente para a turma, tá? Nós podemos fazer essa divisão. Depois, nós temos que só fazer um acerto dentro do livro de notas. Mas, com relação a isso daí, a gente pode fazer toda essa definição e ter uma única sala. Então, nós editamos e alteramos um único ambiente para 200, 300, 400 alunos ali. Não tem problema, tá? Tem essa facilidade. E tudo que vocês montarem agora, dentro da sala virtual, vocês vão poder replicar nos outros períodos. Então, se nós tivermos quarto período especial, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, vai poder ser utilizado. Se por acaso encerrarmos o período especial no terceiro e as aulas voltarem ao normal, nós podemos reutilizar toda essa informação que você incluiu dentro da UFPR virtual. A gente pode utilizar ela nos períodos convencionais. Questionário, podemos incluir tarefas, nós podemos dinamizar a aula, tá? Então, tem essa possibilidade também. Nós podemos fazer esse apanhado e continuar utilizando todos os recursos da UFPR virtual para que a aula siga tranquila, né? Um repositório de conteúdo, um auxiliar para a aula, então nós temos essa possibilidade. Então, nós vamos definir aqui apenas para a turma A. Conclusão da atividade, marcadores e competências. São outros itens que nós vamos ver futuramente, tá? Conclusão da atividade é, eu já vou mostrar para vocês um detalhe que ele aparece para a gente como a atividade concluída que o aluno pode marcar ou não, tá? Então, vou salvar e voltar ao curso. Então, nós temos aqui leitura e reflexão, nós colocamos uma URL, por exemplo, para o aluno acessar um vídeo, uma página, nós temos uma tarefa, ele está dizendo aqui para a gente que está restrita a turma A. No nosso aluno, agora, nós estou com um perfil de aluno, tá? Então, nós pegamos aqui a semana 1, como eu estou com o grupo B, esse aluno é do grupo B, ele não tem acesso àquela tarefa. Então, nós podemos limitar, né, a visualização do aluno, ou nós podemos, através dessa opção, ou através de ocultar, por exemplo, que vai ocultar para todos. A conclusão da atividade é esse marcador aqui, ó, que o aluno pode vir e clicar, ele vai ter a visão do andamento da disciplina dessa forma. Essa mesma visão você tem para os alunos, tá? Nós já vamos chegar lá. Vamos voltar aqui na nossa configuração, vamos editar a configuração e vamos tirar o grupo aqui, vamos colocar, ou vamos colocar o grupo B. Então, vamos salvar e mostrar. Então, somente o grupo B está participando desta tarefa. No nosso aluno, ele já atualizou para a gente, ó, nós temos a tarefa agora, porque o aluno pertence ao grupo B, ele pode clicar aqui em concluído e não necessariamente ele enviou a tarefa, tá? Mas o sistema, ele aceita esse tipo de marcação como concluído. Então, aqui, ó, clicamos aqui na tarefa da semana 1. Então, temos lá, faça um, faltou um mapa mental ali, né? Mas faça um mental, nós temos o fluxo do, do, que a gente precisa informar e nós temos aqui as tentativas, as datas, quantos dias nós temos ainda para enviar, tiver algum comentário também vai aparecer e eu vou encaminhar agora a tarefa. Estou adicionando a tarefa, eu posso inserir num texto, então, pode ser um texto de apoio, inclusive, que o aluno está escrevendo, né? Então, a gente pode colocar alguma informação aqui e podemos também encaminhar os arquivos e aqui ele informa quais arquivos nós podemos encaminhar. Então, eu vou clicar aqui, vou enviar um arquivo, vou selecionar aqui dos meus arquivos, vamos encaminhar aqui um componente, então, estou encaminhando, é um arquivo zip, salvei as mudanças, enviei, então, nós temos a data de envio, né? Quando nós enviamos e lá no professor, agora estou com o perfil do professor, vamos clicar aqui, F5, nós atualizamos a página, então, ele vai dar esse resumo, ele não está oculto para estudantes, os estudantes participantes 2, nós temos 4 estudantes nessa sala, mas como nós configuramos essa tarefa apenas para 2 usuários, para o grupo B, então, nós temos essa possibilidade, tá? Ele vai trazer só os participantes. Quantos trabalhos foram enviados, quantas tarefas, quantas tarefas precisam de avaliação, a data de limite de entrega e o tempo restante. Então, agora nós vamos ver todos os envios. Então, cliquei aqui em todos os envios, nós temos apenas os dois alunos, né, do grupo B, que estão, estão presentes nessa disciplina. Então, nós temos o aluno, o aluno teste e o Jacir. O aluno teste encaminhou, o Jacir ainda não. Podemos dar uma nota para o Jacir mesmo assim, mesmo ele não estando encaminhado, digamos que ele encaminhou por e-mail, entregou no escaninho, fez qualquer outra, outra tipo de entrega, nós temos essa possibilidade aqui também, tá? Vamos agora dar uma nota, nós não vamos salvar essa nota, só para vocês verificarem o método de avaliação simples. O texto que o aluno digitou está aqui em cima, o arquivo que ele encaminhou está aqui, então você vai baixar esse arquivo, salvar o arquivo, vai abrir ele, vai verificar, vai ler com cuidado e vai dar a nota, né, referente ao trabalho. E pode incluir um feedback também. Então, temos essa possibilidade, esse aqui é método de avaliação simples, tá? É ler e avaliar. Não vamos salvar, nós vamos fazer o método de avaliação por rúbrica, tá? Nesse caso aqui, ele está restrito, né? Vamos tirar essa restrição, então, editei, fui aqui em restringir acesso, vou clicar aqui no X, excluir o acesso, salvar e mostrar. Como eu excluí a restrição, agora nós temos quatro participantes. Então, se a gente for ver aqui todos os envios, ele vai trazer para a gente todos os participantes que nós temos aqui na disciplina. Quem enviou, quando enviou, podemos ordenar aqui, cliquei em status, ele ordenou para a gente, então, nenhum envio, enviado, podemos ordenar por nota, podemos ordenar por nome, podemos utilizar esse filtro aqui em cima, para selecionar, por exemplo, os alunos que nós queremos, então, vou clicar aqui em J, por exemplo, vai vir todos os alunos que começam com J, ou sobrenome, né? Vamos pegar aqui, F de filho. Como ele está cadastrado? O sobrenome, ele deve estar como Mário, então, o nome ele pegou como Jacir, e o sobrenome como Mário. Isso também, ele tem, Tedesco, vamos ver aqui, isso também tem, ó, Tedesco, então, o nome dele está configurado na UFR virtual como Jacir, Mário, Tedesco, filho, sobrenome, tá? Então, nós temos essas variantes, um aluno pode fazer essa alteração também da UFR virtual. Quando nós fizemos a inclusão, nós criamos o Jacir, né? e Mário Tedesco, filho, ficou como sobrenome. Então, nós temos essa possibilidade também, então, o aluno pode fazer a alteração dos dados dele dentro da UFR virtual. Então, o sobrenome, muitas vezes, ele pode ter essa dificuldade também. Aqui, vamos selecionar aqui em todos. Voltamos. Se por acaso, eu quiser filtrar, eu tenho uma opção de filtro aqui, eu posso filtrar só quem enviou, quem não enviou, quem requer nota, quem a gente concedeu uma extensão de entrega, somente quem enviou. O sistema trouxe para a gente somente quem enviou a disciplina. E quando nós fizermos a avaliação, cliquei em nota, aqui em cima, nós temos um de um, deixa eu aumentar aqui a tela, nós temos um de um, por quê? Porque ele já filtrou para a gente todos os alunos que fizeram a entrega, então, que fizeram o envio. Então, à medida que a gente for filtrando aqui os alunos, nós temos essa possibilidade, tá? Então, eu coloquei como não enviado, eu vou clicar em nota agora. Qualquer um desses alunos. Então, ele filtrou 3 de 3, a navegação vai acontecer por quem a gente não enviou, então, vamos dar nota 0, por exemplo, para eles. Posso salvar a mudança, eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Mas a gente pode também dar essa nota para eles, acabou a tarefa, a gente pode avaliar para não ter problema. Então, quando nós clicamos em nota, ele vai para o aluno que a gente selecionou, e aqui o filtro está selecionado com 3, um de 3. E nas setinhas aqui, nós nos movimentamos os alunos, né? Seguimos os alunos e podemos verificar qualquer um deles, de acordo com o filtro. Então, fizemos o filtro, vimos a tarefa, agora nós vamos configurar a rúbrica. Então, voltei aqui para a nossa tarefa da semana, agora eu vou editar ela de volta. Editar configuração. Nós temos os dados, então, nós podemos fazer essa edição posterior, inclusive ao envio, tá? Se por acaso, a descrição tiver algum problema, que nem mapa mental aqui, nós esquecemos, nós podemos fazer essa alteração também. As datas, deixa eu só diminuir um pouquinho, então, com relação às notas agora, né? Então, vamos aqui na nota. Método de avaliação simples, então, a gente vai dar nota simplesmente, é algo que não tem, a regra é nós que fazemos, né? E a rúbrica, nós tornamos nossa regra, por exemplo, de uma forma que ela seja entendida também pelo aluno. Então, criei que alterei para a rúbrica, é importante um detalhe, nós não podemos fazer essa alteração posterior, até podemos, mas dá um, muito mais trabalho, de avaliação simples para a rúbrica numa tarefa que já foi corrigida, tá? Então, assim, é conselhável fazer a tarefa, a rúbrica pode ser construída posteriormente, mas ela tira um pouco, nesse caso, tira um pouco da transparência, da forma de avaliação, porque o aluno, ele pode ter acesso à rúbrica ou não na avaliação. Então, nós podemos construir a tarefa, determinamos a rúbrica posteriormente e podemos trabalhar com ela depois, mas antes da avaliação. Se por acaso a gente fizer alguma avaliação, nós precisamos fazer muitas alterações. Então, salvei, voltei ao curso, né? Tá? Editamos ela, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos editar a rúbrica. Então, eu cliquei na nossa tarefa, vou clicar aqui no menu de ação, definir rúbrica. Então, a rúbrica era um facilitador, né? Eu tenho o nome da rúbrica, tenho uma descrição que eu posso dar, com referência a tal tarefa e tudo mais, que a gente pode reaproveitar. Como que funciona? Nós podemos ter N informações aqui de rúbricas, né? Tem um padrão concelhável entre 4, 5, 3, 4, 5 rúbricas, para não tornar muito abrangente a avaliação, né? Mas, assim, há professoras que utilizam até 10 rúbricas, né? Mas vai muito da configuração de cada professor e da intenção daquele trabalho. Podemos, então, criar N rúbricas, podemos criar N itens também, então, nós podemos criar N níveis, né? Avaliação 0, 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo, 6. Há toda essa possibilidade, tá? Nós podemos criar do jeito que a gente bem entender, ou, por exemplo, uma rúbrica aqui que só tenha dois níveis, certo ou errado. Então, nós temos essa possibilidade. Eu vou excluir aqui só para a gente criar uma rúbrica, ok. Então, aqui eu vou colocar normas técnicas. Supondo que tem que seguir algumas normas técnicas para realizar o trabalho e tudo mais. Então, aqui, falho. Aqui, aceitável. A descrição aqui você pode implementar, você pode colocar mais informações nessas descrições e não há um limite, assim, de informação, então, ele pode ser bem abrangente, você pode detalhar, você pode criar critérios com mais detalhamentos também. Então, se você vai avaliar algumas normas técnicas, por exemplo, com relação a resumo, você tem que seguir tal norma, você tem que fazer, por exemplo, a referência bibliográfica, tem que fazer outras informações, você pode criar cada rúbrica para um desses detalhes e o aluno vai saber o que vai acontecer. O que nós temos aqui? Nós temos 0, 1 e 2 pontos. Mas, na nossa tarefa, eu vou abrir mais uma aba aqui só para vocês verificarem, nós demos 100 pontos, né, para a tarefa. Vou editar a configuração aqui. Na nossa nota, nós demos 100 pontos. Então, a rúbrica, ela tem que refletir o que a gente pontuou lá. Então, se a gente definir 0, 1, 2 pontos, o sistema vai conseguir fazer essa amarração, vai conseguir trabalhar com ele. Porém, na hora de você avaliar, por exemplo, você pode ter dificuldades ou o aluno não entender porque ele ganhou 2 pontos aqui, ganhou 3 ali e tirou 60 no trabalho, tá? Então, é ideal, é interessante que as notas da rúbrica, os valores dos pontos da rúbrica, eles coincidam com o total que a gente tem na disciplina, na tarefa. Então, por exemplo, aqui 20 pontos, aqui eu posso dar 5 pontos e aqui como falho é 0 pontos. Vou adicionar mais um critério, vamos colocar aqui língua portuguesa, com apenas 2 critérios, então, aqui, falho, ok. Neste caso, nós vamos dar apenas 5 pontos, por exemplo. Então, nós nos preocupamos com o que eles escrevem, então, nós demos 5 pontos. E aqui embaixo, nós podemos criar outras rúbricas a partir das informações que nós temos em cima. Um item interessante é que o sistema, quando nós criamos uma nova rúbrica, ele copia a mesma pontuação que nós temos aqui em cima. Então, ele definiu como 3 níveis, né? Nós temos 3 níveis máximos. Então, ele definiu aqui a pontuação 0, 5 e colocou 6 pontos para a gente. Por quê? Porque ele não sabe qual vai ser a pontuação máxima. Nós podemos colocar aqui 20 pontos. E aqui um critério C, por exemplo, para avaliação, né? E assim sucessivamente até a gente finalizar o nosso nível, né? Nesse caso, por exemplo, ele copiou aqui, ó, 0, 5 e 20 pontos. Então, nós temos 2, 4, 6, 65 pontos. Aqui eu coloquei como 35 pontos, aqui vai ser 25 pontos. Vamos adicionar mais um critério. Ele não vai fazer o cálculo agora para a gente, então, ele aceita passar essa pontuação. O que nós vamos fazer é editar aqui e nós termos uma pontuação limite, tá? Nesse caso, nós vamos adicionar um item novo também. por exemplo, por exemplo, valendo 5 pontos. Então, nós temos nossa avaliação, nós temos nossas rúbricas com os pontos da forma como a gente entendeu, nós podemos mover essas definições, né? Por exemplo, esse aqui que tem menos pontos, nós colocamos embaixo, os demais tem essa definição aqui. temos algumas configurações, tá? Dentro das tarefas. Então, nós temos uma opção que é bem interessante, que é exibir a descrição da rúbrica para quem está sendo avaliado. O que vai acontecer com essa opção? Ele vai definir, aqui está marcado, eu posso tirar, ele vai definir para o aluno como que vai acontecer a avaliação. Então, ele vai ter acesso às questões dos pontos e vai ter acesso à avaliação também. Vamos deixar aqui marcado só para vocês verem como é que o aluno vai verificar. Então, é um fato interessante, né? Na terça, na quarta-feira que nós estávamos fazendo a oficina, eu acabei salvando como rascunho essa rúbrica. Ele não vai ficar ativo, lógico, né? Então, nós temos que salvar e torná-la disponível. Então, salvei a rúbrica. Nós já temos nossa definição. Lá no nosso perfil de aluno, eu estou atualizando a página aqui, ó. Ele já tem aqui, ó, critérios de pontuação. Temos a descrição da rúbrica e quantos pontos valem cada item que nós temos aqui. Então, há essa possibilidade do aluno estar ciente de como que ele vai ser avaliado e depois da avaliação também essas marcações vão estar sinalizadas, né? Então, o aluno, ele tem a clareza de como vai ser a avaliação desse trabalho. Fizemos, salvamos nossa rúbrica. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos corrigir aquele tarefa. Então, cliquei aqui em nota. Ele trouxe o Rodrigo. Ah, nós estamos com o filtro ativo, né? Então, vamos voltar aqui, ver todos os envios. Ó, filtro ativo não enviado, tá? Ele armazena o filtro e mantém o filtro. Vamos deixar só como enviado. Vamos clicar aqui em nota. Temos o que o aluno enviou, o arquivo que ele enviou. E aqui nós temos a rúbrica. Então, nós podemos fazer toda essa definição e colocar um feedback aqui de acordo com o que nós esperávamos ou o que ele falhou. Por exemplo, se ele acertou cinco pontos aqui. Por exemplo, faltou inserir as fórmulas. Então, por isso, essa avaliação que era de fórmulas e folha de cálculo, nós não incluímos essa opção aqui. Deixamos claro lá na descrição do tarefa que ele tinha que inserir as fórmulas utilizadas e por que ele utilizou aquilo ali e não inseriu as fórmulas. Então, podemos fazer essa definição. o sistema, o que ele vai realizar aqui? Ele vai realizar o cálculo depois que a gente salvar. Nós temos a nota atual do livro de notas. Ele está como zero. Então, salvei as mudanças. Vamos aqui embaixo. Ele já totalizou para a gente 80. Isso já refletiu lá no livro de notas. Nós não temos o livro de notas configurado ainda. Nós vamos configurar. Mas ele já refletiu essa informação lá no livro de notas. E a qualquer momento, por exemplo, nós podemos salvar novamente essa correção. E o sistema já vai calcular automaticamente para a gente o que aconteceu. Então, ele já calcula a soma. Então, isso facilita muito a correção da tarefa e deixa isso daí muito claro também, muito transparente para o aluno. Então, aqui nós temos o feedback que nós podemos dar e vamos salvar a mudança. Ok. Lá no aluno, apertei o F5 aqui, ele atualizou. ele vai estar enviado para avaliação, status avaliado. Nós temos a rúbrica que foi avaliada, o que nós enviamos e o feedback. Então, como que foi avaliado? Então, o aluno tem ciência do que que ele... como que ele foi avaliado do que que teve os acertos e os erros dentro desse contexto. E aqui o feedback que nós escrevemos. Então, temos toda essa possibilidade de fazer essa avaliação, de tornar isso aí claro e fácil também de trabalhar. É muito fácil você avaliar os trabalhos, dar as notas, nesse caso, com base nessas rúbricas e o sistema já faz toda essa totalização que já traz para a gente. Então, perfeito. Nós encerramos aqui a questão das tarefas. Se alguém tiver alguma questão, Jacir? Eu tenho. com relação ao envio, tá, querido? Se puder voltar, a pergunta da professora Miriam, fala, tentativa única de envio, mas com vários arquivos. Várias páginas de arquivo. Conseguiu captar? Sim, sim. A pergunta pontual é, na hora do aluno enviar a tarefa em única tentativa de envio, como ocorre a inserção de várias páginas de um arquivo em uma única tentativa de envio. Tá. Vamos pegar aqui um outro aluno, deixa eu abrir aqui um novo navegador. Só um pouquinho, que daí a gente não sai do nosso aluno aluno lá. Vamos entrar com o meu usuário. Deixa eu ver se eu tô registrando a disciplina, né? Vamos pegar só o link aqui, que fica mais fácil. Então, tô com o meu usuário aqui, estou na semana 1, né? Tarefa da semana 1. Deixa eu só verificar lá a configuração, como é que ele está configurado. Só um pouquinho. Deixa eu fechar essa aba. Vamos verificar aqui. A gente tá configuração nos envios. Só um pouquinho. permite. Eu acho que eu não estou achando agora a configuração, mas tem uma configuração enviar mais de uma vez, tá? Então, o que vai acontecer? O aluno, ele vai encaminhar dois ou mais arquivos, né? Vamos voltar aqui pro meu aluno. Então, aqui, quando a gente fizer o envio, né? Vou adicionar a tarefa. Posso ou não incluir um item aqui. E aqui, quando eu clicar aqui no navegador, eu vou acessar, por exemplo, os arquivos. Então, eu enviei o arquivo. Não pode, ó. O sistema bloqueou. Vamos colocar aqui um arquivo zip. E vamos adicionar mais um arquivo. Ele tem essa possibilidade. Então, nós vamos pegar aqui um arquivo PDF. Ó, ele encaminhou dois arquivos, tá? Vamos salvar as mudanças. Então, foram dois arquivos encaminhados, tá? Lá na tarefa, nós temos uma configuração, mas eu não achei rapidamente aonde que tem essa configuração. Mas, por padrão, já vem essa configuração ativa de fábrica, tá? Então, essa configuração já está ativa, então, há essa possibilidade, tá? Já por padrão. E na nossa correção, nós vamos ver todos os envios aqui. Nós temos aqui, ó, os envios, né? Vou clicar aqui em nota. Como ele não digitou nenhum texto em cima, não tem nada lá, e nós temos os dois arquivos aqui, ó. Esse envio, ele não é um envio substituto, tá? É um envio complementar. Então, vamos supor, em ciência da computação, né? Você desenvolve um trabalho, você vai documentar esse trabalho, e depois você pode encaminhar o código fonte do trabalho para a verificação. Você teria um documento do Word, e você teria um programa realizado, né? O código fonte de um programa. Você teria o complemento disso. Eu acredito que tenha respondido. se por acaso ficou dúvida, por favor. É, professora. Ah, beleza. Aí, Rodrigo, tem mais duas questões, uma mais pontual aí, tá? E daí, a professora Gisele pergunta, eu já passo para a pergunta da professora Maria depois, a professora Gisele pergunta, é possível importar a rúbica de outra atividade? Sim, é possível. Nós podemos criar um banco de rúbicas, né? Ou mesmo utilizar uma outra tarefa. O que você pode fazer, por exemplo, neste caso, que é bem mais fácil, né? É vir aqui, clicar em editar, e duplicar. Então, o sistema, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai duplicar a tarefa. Então, ele já duplicou toda a configuração que nós tínhamos, tá? É a descrição, os arquivos, toda a configuração que nós temos aqui de data, de limite, de tipo de arquivo, já está configurado, inclusive a nota, né? Então, nós temos um conveniente, por exemplo, se você dá uma nota máxima de 50, a sua rúbica tem que, é interessante que reflita essa nota máxima de 50. Então, da forma que a gente criou aqui, se a gente duplicar essa tarefa, por exemplo, para outro módulo, inclusive, copiando, a gente tem a possibilidade de trazer tudo o que a gente já fez. Então, essa é uma maneira bem mais fácil que a gente importar uma rúbrica, tá? Mas tem essa possibilidade também. Definir rúbrica. Deixa eu só salvar aqui. Então, nós temos o método de avaliação. Desculpa, aqui o método de avaliação. E nós podemos editar aqui, peraí, deixa eu achar aqui o lugar. Eu acho que só quando a gente cria uma tarefa nova, a gente consegue fazer a importação da rúbrica. Mas há essa possibilidade também, tá? Então, duplica a tarefa. Isso, duplica a tarefa. E edita a tarefa. E edita a tarefa. Então, é mais fácil a gente fazer essa duplicação, né? Venho aqui e duplico ela. Ele já vai me configurar, vai me trazer todas as configurações que a gente tem. Se você importar a rúbrica, a rúbrica pode não fechar com o teu ponto máximo, não pode fechar com outras informações. E dessa forma, você pode, torna mais simples, né? Você vai alterar a descrição aqui. Semana 2, por exemplo. E nós temos toda essa definição. Então, se por acaso, deixa eu voltar aqui. Na semana 2. Editar, editar configuração. Se por acaso nós tenhamos aqui dentro, por exemplo, arquivos que nós adicionamos, que são referência para a realização do trabalho, independente de qual tarefa, ele já está aqui incluído. Então, nós não precisamos alterar, né? Então, aqui a gente pode colocar um mapa mental, a gente pode fazer outras definições, né? Os arquivos adicionais também. E o restante a gente vai alterar basicamente a disponibilidade. O tipo de arquivo normalmente se mantém, né? E nós temos também a configuração da nota. Então, isso tudo ele já traz para a gente, tá? Tá com o método de avaliação rúbrica aqui também. Um inconveniente da gente duplicar uma tarefa é que a categoria da nota ele vai ser copiado também. Então, nós temos que nos atentar a esse fato, a esse detalhe, posteriormente para colocar numa categoria correta que a gente vai ver no livro de notas. Porque ele vai copiar toda a configuração, né? Mas, com exceção disso, a forma mais fácil é realmente a gente duplicar a tarefa, tá? Você pode duplicar qualquer conteúdo aqui. Inclusive, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui e colocar aqui restringir acesso para o grupo A, por exemplo. E a mesma tarefa, eu vou restringir acesso para o grupo B. Opa, não é aqui. Restringir acesso, adicionar grupo. Por exemplo, o grupo B. Então, o que eu fiz? Eu apenas mudei alguns valores, né? Digamos assim, dos problemas que eu encaminhei para a turma. Então, aqui nós temos o... Vou colocar aqui semana 2. É problema 1. E aqui problema 2, por exemplo. Vou esquecer. Dá o enter aí. Dá o enter, senão ele não salva. Então, a questão dos valores muda de acordo com a tarefa, né? Eu posso ter uma, duas ou três tarefas ou posso fazer outras definições também nesse sentido. E a gente pode ter essas restrições. Então, esse aqui é restringido para o grupo B e esse aqui para o grupo A. Eu dupliquei aqui na nossa semana 1. Só que eu quero passar essa tarefa para a semana 2. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Normalmente, ele vai estar assim, né? Tudo oculto para a gente. Eu venho aqui, exibo essa opção que é exibir seleção. Clico e arrasto aqui para a semana 2. Cliquei e arrastei para a semana 2. Quando nós criamos a tarefa por grupo, nós temos que tomar um cuidado, por exemplo, com relação à média. Neste caso aqui, é interessante para a gente a gente criar uma categoria e fazer uma conta dentro dessa categoria para que ele não interfira as duas tarefas, né? Ele não some de vida, por exemplo, que ele vai considerar um valor zero e outro valor com nota. Vai somar e vai ter uma média simples, por exemplo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daí. Mas, com exceção disso, nós vamos deixar assim, inclusive, para o nosso livro de notas, tá? Tá. Rodrigo, eu estou tendo uma dinâmica aqui, tá? Peço a compreensão da professora Maria Cecília, mas é só para emendar uma pergunta na outra, porque eu acho que daí a gente mantém um direcionamento. Rodrigo, a professora Gisele pergunta assim, mas a duplicação não funciona se eu trocar o tipo de tarefa ou funciona? Tipo de atividade, ela complementa daí, né? Isso. É que a rúbrica, ela está atrelada ao tipo de atividade e tarefa, tá? A gente não consegue colocar a rúbrica, por exemplo, num questionário. Então, nesse caso, por exemplo, ela está atrelada à tarefa ali, a tarefa... Ih, fugiu o nome. A tarefa-tarefa. É. Ela fica atrelada. É, exatamente, o recurso-tarefa. Então, a gente não consegue utilizar a rúbrica em outro local. A não ser que aquela tarefa, por exemplo, aquela atividade, ela tem a opção de inserir, a rúbrica tem essa opção, e a gente consiga fazer a importação. Porque aí depende de cada tarefa, tá? Cada atividade que a gente tem, ele tem um modelo de verificação. Depois nós podemos ver daí qual tarefa que a professora quer utilizar, a gente pode verificar se tem a questão da rúbrica ou não. Tá, ok. Daí tem mais uma pergunta, Rodrigo, com questão à restrição de acesso. Daí eu já respondi para a professora, mas é só para apontar duas informações importantes. Você vai mostrar ainda como que vai aparecer a nota para o aluno, né? e depois a definição do livro de notas, tá, professora? E com a outra questão que a professora levantou... Só um instantinho... Tá, também a gente vai tratar sobre isso, tá, professora Maria Cecília? Com relação ao tempo do questionário que o Rodrigo vai entrar daqui a pouquinho. Tá bom? Beleza, Rodrigo. Pode continuar, meu querido. Então, vamos pegar questionário agora. Voltei para a minha sala virtual. Nós temos a semana, né? Então, temos a sala de estudo, leitura e reflexão, a URL e tal. Mãozobra, hora de praticar. Nós criamos uma tarefa. Lembramos que nós duplicamos a tarefa para a semana dois. Então, nós temos essas definições aqui embaixo também. Nós vamos voltar para a semana um, nós vamos colocar um questionário também. Então, adicionar uma atividade de recurso. Questionário. Glossário. Questionário. Adicionar. Então, aqui nós vamos informar o nome. A descrição do questionário. A duração. Então, nós temos a data de abertura do questionário, a data de encerramento do questionário. Então, nós vamos abrir agora às 11 horas e 1 minuto. Nós vamos encerrar ao meio dia. O limite de tempo, por exemplo, eu posso habilitar e colocar aqui que ele vai ter 15 minutos para a realização do questionário. Então, ele vai abrir nesse período, vai fechar nesse período e nós temos esse limite de tempo para realizar as tentativas. Quando o tempo expirar, o que pode acontecer? Nós temos a possibilidade das tentativas serem enviadas automaticamente. Suponha que o aluno, por exemplo, está realizando um questionário e respondeu nove questões e a energia elétrica da casa dele caiu, ou a internet caiu. Se você deixar, por exemplo, as tentativas sem enviar, por exemplo, o que vai acontecer? Com aquelas nove tentativas de dez, ele vai ficar em branco. Então, as tentativas, elas são enviadas, abertas, são enviadas automaticamente ao final do questionário. Então, essa é uma opção bem interessante se, porventura, acontecer algum problema. Lógico que tem que ser revisto isso, porque a gente está em um período especial, mas ele não vai ficar sem a nota, não vai ficar sem o que ele enviou, você vai ter controle do que ele fez. Com relação aqui à nota, nós temos a categoria da nota. Nós temos aquela nota para aprovação. Então, nós podemos fazer, que nem na tarefa nós temos aquela definição, nota para aprovação 70, por exemplo, de 100. Nós podemos colocar uma nota para aprovação 5 de 10, por exemplo, ou 50 de 10. O que vai acontecer com o questionário, neste caso? Ele pode reabrir até o aluno realizar a nota de corte, aqui no caso, a nota de aprovação. E neste caso, por exemplo, nós temos duas tentativas, com uma nota de aprovação, nós selecionamos a forma que o sistema vai identificar a nota. Então, a nota mais alta, a nota média, a primeira tentativa, a última tentativa. Normalmente, ou a nota mais alta ou a nota média. Vamos deixar aqui a nota mais alta. Nós temos o layout. Com relação aqui às perguntas, então, nós podemos colocar uma, duas perguntas, três, quatro, cinco perguntas em uma página, ou 50 perguntas por página, ele vai ter um documento grande para circular. É interessante, muitas vezes, por exemplo, se você fizer 5, 10, 15 perguntas, colocar um limite que seja visível dentro da janela que você tem, e o aluno também possa fazer essa verificação, tá? Assim, seja fácil de ver. É método de navegação livre ou sequencial. Então, há a possibilidade, por exemplo, dele seguir, obrigatoriamente, em um determinado sequência, ou livre, por exemplo, uma prova normal, né? Eu fiz a questão 1, a 3, a 5 e a 7, e as demais questões eu pulei, porque elas são mais complexas. Então, no caso do livro, ele tem essa possibilidade, ele pode ler todas as questões e verificar qual que ele já tem condição de responder rapidamente, se concentrando nas mais difíceis posteriormente, tá? No comportamento da questão aqui, um item interessante é a questão de misturar as questões para a exibição. Isso evita que o aluno, por exemplo, cole, né? Entre aspas. Eu vejo no monitor do vizinho ali, se eles, por exemplo, estiverem numa sala lá com computadores, tem essa possibilidade, tá? Então, a questão 1 não vai ser a mesma questão 1 para o... vai ser aleatória, né? A questão 2 pode não ser a mesma, e assim sucessivamente. E como se comportam as questões? Então, nós temos o feedback adiado, o feedback imediato. Neste caso, por exemplo, nós temos como que ele vai receber o retorno, né? Se ele acertou ou errou a questão. Se a gente deixar como imediato, à medida que ele vai respondendo as questões, ele vai recebendo o certo e o errado. E no adiado, nós temos essa questão de ele só vai saber se acertou ou errou ao final. Opção de revisão. Na questão da revisão, por exemplo, ele vai verificar, antes de fechar o formulário, tá? Ele pode verificar se ele acertou ou errou quando ele enviar o formulário. Então, você está respondendo a prova, o aluno está respondendo a prova, ele entrega a prova para você, você já corrige para ele, digamos, em papel, né? E já dá uma nota para ele. Então, você tem o feedback já na realização da prova, né? E você pode deixar isso daí só, somente dar a nota ao final da entrega das provas, por exemplo, do questionário. Então, você pode retirar, por exemplo, todas as informações que você tem aqui, né? E o aluno não vai ter acesso a essas informações enquanto ele está realizando o questionário. Depois, posteriormente, a gente vem e edita essa informação aqui. Nós temos também a questão de restrição de acesso, então, nós podemos ter o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Nós temos um feedback geral que nós podemos dar também com relação à prova, o que ele deveria estudar, o que ele não teve de estudo, né? Aparência, nós não vamos entrar nesse detalhe. Nós podemos também ter uma tentativa extras, então, nós podemos definir uma chave, uma senha de acesso para que o aluno possa continuar a realizar a prova, por exemplo. Suponha que tivemos uma chuva dois, três dias atrás e acabou a energia elétrica em tal região de Curitiba. Então, você pode vir aqui e colocar uma senha para que o aluno faça antes da finalização do questionário, né? se aumenta o período do questionário. Então, tem como a gente fazer essa liberação apenas para um ou dois alunos mediante essa senha. Então, nós temos aqui a conclusão da atividade. vamos salvar e mostrar. Então, eu salvei agora o questionário. Nota para avaliação. O que o sistema está informando aqui para a gente? Nós temos uma avaliação com no máximo 10 pontos, nós não definimos ainda as questões e nós temos uma nota para aprovação de 50, tá? Eu vou limpar essa nota para aprovação para que a gente possa salvar o questionário. Então, salvei e mostrei. Então, criamos o questionário, mas nós não criamos as questões, tá? Então, agora nós vamos editar o questionário. Como nós limpamos nossa base, então, nós não temos os questionários do nosso banco de questão. Neste caso aqui, a gente vai adicionar uma questão, então, uma nova questão. Vamos colocar aqui o verdadeiro ou falso. Então, colocamos aqui uma questão. Arracinamento de água em Curitiba. O texto da questão que a gente vai colocar. Vamos copiar a mesma coisa aqui. Marcação, o feedback geral. Nós podemos inserir um feedback da questão. Podemos inserir feedback de acordo com a resposta também. Então, nós podemos, nesse caso, o feedback geral. consulte o site da Cinepar, por exemplo. E a questão da resposta. Nós temos a resposta certa, qual que vai ser? Verdadeira ou falso? Então, nós estamos com o racionamento de água aqui em Curitiba. Então, a resposta é verdadeira. Feedback para a questão verdadeira, eu posso ou não colocar, tá? Então, a gente pode inserir aqui uma questão, um feedback. Se ele acertar ou errar a questão. E no caso do feedback para falso, a gente pode direcionar ele para o conteúdo referente àquela questão. Então, por exemplo, verifique nos canais de notícias. Então, nós conseguimos fazer com que isso daí, que um aluno verifique isso. Nós conseguimos colocar outras informações aqui. também, para o FPR virtual fazer esse link. Nós podemos colocar um link, nós podemos colocar um vídeo, imagens. Habilitaram agora a integração com o Teams também. Então, tem algumas possibilidades de se incluir, fazer essa integração. O aluno pode utilizar o HTML para fazer essa validação. Então, nós temos toda essa possibilidade de fazer, né? Eu coloquei um URL aqui, eu já vou mostrar o porquê. Salvar mudanças. Então, nós temos nossa nota máxima 10 pontos. A nota desta questão 1. Podemos adicionar novas notas com outros pesos. Vou colocar mais uma verdadeira ou falsa aqui, só para exemplificar. Então, nossa resposta certa vai ser verdadeira. E não vou dar feedback nenhum aqui. Salvei a mudança. Então, essa aqui vale 1. Essa aqui vale 1. Agora, nós vamos colocar uma questão dissertativa. Então, nós temos aqui N tipos de questões que a gente pode desenvolver. Nós vamos colocar uma questão dissertativa aqui, dissertação. Descreva sobre Curitiba. O nosso texto da questão também descreva sobre Curitiba. Feedback geral que nós vamos ter. Nós podemos fazer essa determinação. A forma de resposta. Nós temos aqui um editor HTML ou texto simples. Editor HTML é essa caixinha que nós temos aqui. Nós temos a possibilidade de colocar negrito, itálico, sublinhado, centralizado. Nós podemos trabalhar diversas formas. Se nós deixarmos em HTML, por exemplo, o aluno pode perder a concentração e perder o foco querendo formatar e deixar bonitinho a questão. e esquecer que tem que entregar a informação para vocês, tá? Então, a gente normalmente recomenda que deixe-se em texto simples, para ele não perder tempo com essa formatação, com essas verificações aqui. E ele pode realizar a digitação. Sem medo daí. Nós temos aqui um tamanho também da caixa de entrada. Então, por exemplo, 15 linhas, 20 linhas. Se ele permite ou não o anexo, nós podemos determinar também o limite de anexos que essa tarefa vai ter. Pense no seguinte, né? Você tem que fazer uma fórmula no R, no programa R, e tem que colocar o resultado aqui, e tem que descrever sobre a estatística do resultado, como você chegou à conclusão. Então, nessa questão, você coloca o resultado da questão, a conclusão que você chegou, e você pode anexar, por exemplo, a fonte que você teve da estatística, ou da base matemática. Então, se eles vão ser opcionais ou não, o tipo de arquivo, a gente pode fazer essa determinação. Salve aí a mudança. Então, como essa aqui é uma atividade de escreva, eu vou mudar o peso dela, por exemplo, para 3 pontos. Então, aqui nós temos 5 pontos, né? Vou adicionar mais uma outra atividade. Uma resposta curta, né? Nós temos também nossa questão aqui. Uma resposta curta não é um texto longo, né? É uma caixa simples, uma linha ali que você vai ter. Podemos ter aqui a questão da resposta, né? Resposta 1, resposta 2, resposta 3. Neste caso, deixa eu só salvar as mudanças aqui. Então, aqui nós temos a questão das respostas, né? Como é uma resposta curta, a gente pode inserir aqui algumas informações que o aluno vai selecionar no momento da resposta. Então, aqui ele vai ter o 100% da resposta, por exemplo, quando ele acertar. No caso dessa questão aqui, que ela é meio certa, por exemplo, ele vai ter 50%. E esse aqui que seria errado, por exemplo, ele vai ter 0%, ou 5%, né? Então, vamos salvar e continuar editando. Nós temos aqui a nossa definição. Nós temos a descrição das respostas. Nós temos como que as respostas vão ser exibidas para o aluno, o feedback de cada resposta. Salvei as mudanças agora. Nós temos 3, 4, 5. Então, aqui nós vamos definir com 5 pontos, por exemplo. Então, nós fechamos o total de 10 pontos, tá? Nós podemos mudar esse aqui para 100. O que vai acontecer com os nossos 10 pontos? Proporcionalmente, o SPR virtual, ele vai fazer a média ponderada. Então, esse aqui vai corresponder a 10 pontos, esse aqui é 10 pontos, esse aqui é 30, esse aqui é 50, tá? Por convenção, eu prefiro deixar ela sempre com base, né? Até mudei o valor ali. Sempre com base na nossa pontuação. E aqui embaixo a gente tem o total das avaliações, 55. Então, por base, eu consigo fazer isso aqui. Se eu, porventura, quiser excluir, por exemplo, uma outra questão, eu posso excluir a qualquer momento, tá? Então, aqui a gente tem duas questões e uma descritiva. Ele só vai permitir que você adicione ou exclua questões antes do início da avaliação, tá? Após o início da avaliação, a gente não tem condições de fazer a alteração com relação à quantidade das questões. Então, não tem essa possibilidade de você fazer a alteração da questão no decorrer da avaliação. Desculpa, inclusão ou exclusão. A alteração da questão é a possibilidade, tá? Você vai vir aqui, dentro desse botãozinho aqui, clica nele, e ele vai abrir para a gente, né, a nossa questão. Então, se tiver algum erro, alguma falha que a gente fez ou quiser complementar alguma coisa que os alunos não estão entendendo, nós podemos fazer essa edição. Vamos adicionar aqui mais. Eu tenho banco de questão, só que neste caso, ele trouxe para a gente das outras questões que nós tínhamos criado dentro da UFR virtual. Então, aqui, ele trouxe para a gente, por exemplo, eu posso adicionar as questões que nós já tínhamos criado. Então, aqui vamos colocar o ponto 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 20. Nós temos uma descritiva e as demais elaboradas, né? Então, gravamos, nosso total, 100 pontos, nossa máxima, 100 pontos. Vamos no perfil do aluno agora, responder esse questionário. Então, estou na semana 1, vou responder o questionário. Então, tentativas permitidas, duas, esse questionário vai ser aberto tal data, vai ser fechado em tal data, a duração máxima dele é 15 minutos, nós temos duas avaliações, método de avaliação, nota mais alta. Vou responder agora. Então, ele avisa para a gente do limite de tempo, iniciar tentativa. Como nós deixamos aqui a definição das questões, se não me engano, para todas, ele vai exibir um relatório assim para a gente, tá? Aqui nós temos as questões. Posso interromper um pouco? Sim. O meu, no lado direito, não aparece esse tempo restante, ele aparece embaixo outra tentativa, e eu só quero fazer uma tentativa única. O aluno não pode ter o direito de retornar. E mesmo fazendo uma única tentativa, ele aparece aqui do lado direito para mim, que ele pode refazer o questionário. Então, eu não estou entendendo. Já seguimos isso daí, nós já verificamos isso daí. Ele pode ter mais de uma configuração que vai influenciar nessa questão do questionário, tá? Ah, tá. Mas nós já podemos pegar essa opção, e se for o caso, a gente pode ver o seu questionamento depois do término da oficina, a gente pode ver aí na sua sala, lá no seu questionário, qual configuração que pode estar afetando isso daí. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá bom, obrigada. Disponha. Essa navegação aqui ao lado são as questões, então, a partir do momento que a gente clica em uma questão, ele já vai trazer para a gente a questão que nós estamos respondendo. Eu vou colocar tudo aqui como verdadeiro. Faltou uma aqui. Vamos colocar aqui o texto, né, do verdadeiro. Como eu respondi todas, eu vou clicar aqui em finalizar tentativa. O que que o sistema fez para a gente? Então, ele salvou as respostas, né, como a gente, depois a gente tem que verificar lá, mas eu acho que a gente configurou para mais de uma pergunta na mesma janela. O sistema não corrigiu ainda, por isso que está em cinza para a gente aqui, tá? Eu posso retornar daí para a minha questão e mudar a informação que a gente tem. Eu finalizo a tentativa. Então, dentro do período limite que eu tenho, eu posso, né, justamente trabalhar com o questionário e voltar e tentar fazer de novo. Após a gente terminar isso aqui, se a gente não colocar aquela opção lá de enviar tudo após o tempo limite, o que que vai acontecer? Ele vai ficar como se eu não entreguei a prova ou questionário, tá? Então, neste caso, por exemplo, está configurado lá, após o tempo limite de resposta, o sistema mesmo vai finalizar e vai enviar tudo e terminar. Mas o aluno, ele tem que fazer essa opção aqui, ele tem que clicar aqui, enviar tudo e terminar, enviar tudo e terminar de novo. Por quê? Para o sistema saber que você terminou, para ele ter o tempo também da prova, né, que você levou, como a gente desabilitou a revisão da prova naquele momento, o aluno não vai ter acesso à revisão aqui, nós já vamos abrir um questionário e deixar ele aberto, tá? para vocês verem a revisão da questão. Então, como nós temos duas tentativas, nós temos duas tentativas, nós podemos fazer uma outra tentativa. Temos o limite de tempo, também da mesma forma. Me manter aqui é uma tentativa só. Vou voltar aqui para o nosso livro, para o nosso perfil de professor. Vamos pegar aqui o questionário e vamos clicar aqui em tentativas. Então, nós temos aqui agora, né, quais foram os acertos e quais foram os erros deste aluno. Acertou, errou, acertou, acertou, acertou. E a nossa questão 3, que é aberta, nós temos que fazer a avaliação. Então, como que a gente chegou aqui? Estamos dentro do nosso questionário, nós temos as tentativas encaminhadas. Cliquei em tentativa, agora a gente tem a correção dessa tentativa. Nós temos alunos que enviaram, então nós vamos ter uma relação dos alunos aqui. E vamos clicar aqui, requer avaliação. Então, eu cliquei em requer avaliação, voltei para cá. A janelinha, ele traz para a gente uma janela nova e a gente pode avaliar essa tentativa, tá? Então, nós vamos clicar aqui, faça um comentário ou modifique a avaliação. Ele vai abrir mais uma janelinha para a gente. Nós temos aqui, então nós podemos colocar um comentário e a nota que nós vamos utilizar. Então, ele utilizou, ele ganhou 15 de 20. Deixa eu tirar aqui. Então, nós temos aqui o botão de gravar. Um detalhe, tá? Quando nós deixamos... Ah, agora está aparecendo outro, não estava. Em algumas situações, esse botãozinho de gravar aqui, ele fica oculto, tá? O FPR virtual, ele chega até aqui e ele não exibe o botãozinho aqui. Para isso, é só clicar duas vezes aqui na janela, deixar ela em tela cheia e o botão vai estar disponível. Gravei. Então, fechei a janela já. Cliquei aqui em F5, ele vai atualizar essa questão. Ó, avaliado manualmente com 15, né? Nós já temos o retorno, então, desta avaliação. E aqui, atualizei. Ele já me trouxe a nota. Então, já avaliou o questionário. Então, 90. Essas questões ele acertou, essa questão ele errou. Nós tivemos... Se tivéssemos um feedback, por exemplo, com relação à questão errada depois, na revisão, ele teria acesso a essa definição. Como nós já corrigimos, aqui nós estamos no perfil do aluno, nós temos aqui um não permitido, porque nós não habilitamos o feedback dentro do nosso questionário. Então, nós temos aqui... Vamos voltar aqui no nosso questionário. Vamos editar a configuração. E nós temos aqui o nosso feedback. Deixa eu achar aqui agora. Só um pouquinho. Aqui, ó. Só posso interromper de novo, Rafael? Sim, Rodrigo. Isso. Rodrigo, desculpe. Nessas opções de revisão, eu desmarquei tudo. Pode ser isso? Pode ser assim? Tudo desmarcado? Não, que vai influenciar lá, não. Se você desmarcar todas essas opções, o que vai acontecer? Após a tentativa, ele não vai ter acesso ao feedback. Então, por exemplo, quando o aluno fez a entrega lá, estava tudo em cinza, né? Ele não teve certeza se ele acertou ou errou a questão. Sim. Como nós desmarcamos também a questão do feedback depois do fechamento do questionário, então ele não vai ter acesso ao feedback também depois do encerramento do questionário. Então, seria uma prova... Mas eu fiz um teste e quando eu, como aluno, e quando ele termina, aparece o que ele, as questões que vieram para ele e o que ele respondeu, mas não se está certo ou está errado. É isso mesmo? Então, daí você tem a tentativa, tá? Você pode ter acertos e erros, ó. Está marcada a tentativa, a gente pode deixar acertos e erros aqui, ó. Tá. Tá? Neste caso, por exemplo, nós marcamos aqui a tentativa e marcamos aqui quando eles estiverem, ou quando eles estiverem abertos, só para vocês verem lá o feedback. Ele vai ter acesso a isso aqui. Então, em algumas situações, por exemplo, no caso de prova, por exemplo, desmarca tudo. Depois do período de prova, para ter certeza que o aluno não vai conseguir passar nada, você consegue marcar de novo. Ah, tá. Tá. Entendi. Obrigada. Exponha. Salvamos ali, né? Salvar e voltar ao curso. Eu vou voltar lá no aluno agora. Então, como nós já corrigimos, né? Então, ele tem acesso à revisão. O que ele acertou, o que ele acertou parcialmente, o que ele errou. Então, quando ele está verdinho aqui, ele tem acesso a isso, e quando está amarelo, é a questão, né? Que nós podemos dar um feedback também para a questão e tudo mais. Que ele acertou parcialmente, e nós temos aqui as outras erradas ou falsas, né? Se tiver o feedback ativo, ele vai receber o feedback das questões também. Vamos voltar aqui. Vamos criar mais um questionário, tá? Então, vamos criar um questionário. Questionário. Adicionar questionário. Jacir? Tenho, tenho. Desculpa. Pode, pode falar. Para responder a pergunta da professora Márcia, ainda que a professora Maria tenha feito ali, mas acho que é importante a gente mostrar que a gente ia mostrar isso, mas já para antecipar o assunto, porque já são 11h25, né? Sim, sim. Com relação ao banco de questões daí, querido, ela pergunta daí, eu posso gerando, inserindo novas questões, quando vou gerando novos questionários, é possível inserir questões livremente. Então, sem nada atrelado. Sim, ele vai inserindo no banco de questões quando você vai criando um questionário novo. Então, o banco de questões, ele é um repositório de questões, né? A partir do momento que a gente vai adicionando as questões, ele vai adicionando aqui para a gente. Ok, mas ela poderia fazer isso sem estar atrelado diretamente a um questionário dentro de uma semana, dentro de um módulo. Pode criar um questionário, por exemplo, deixar ele com nota zero, né? E deixar ele oculto ao aluno, mas a forma de inserção é por aqui. Perfeito. Ok, professora Márcia? Beleza. Pode continuar, então, querido. Então, aqui nós pegamos, eu criei um novo questionário, criei com a configuração padrão dele, tá? Eu vou deixar aqui com 1.1, por exemplo. Então, é um ponto de um ponto. E agora, deixa, eu vou adicionar, vou deixar dois pontos. Melhor, deixar 100 pontos aqui. E vamos definir esse aqui como 50 pontos. E esse aqui como 50 pontos. Vamos pegar aqui do nosso banco de questão também. Vamos definir esse aqui como 50 pontos. A nossa configuração padrão agora, sem a gente alterar nada lá dentro do questionário. Salvei o questionário de semana 2. Vamos pegar aqui o nosso aluno. Apesar de estar na semana 2, a gente está aqui na semana 1, nós vamos responder. Então, cliquei nele. Verdadeiro, verdadeiro. Finalizei a tentativa. Vou enviar tudo e terminar. Neste caso, por exemplo, como a gente deixou a configuração padrão, ele já trouxe para a gente a revisão. Ele já trouxe o que a gente acertou, o que a gente errou. E já trouxe o feedback aqui para que a gente possa fazer essa verificação. Então, nós temos essas duas possibilidades. Você pode ter um questionário, por exemplo, para saber como é que os alunos estão entendendo a sua disciplina no momento. Então, você está dando uma aula síncrona, através do e-aula. Então, você pode criar um questionário para o aluno responder naquele momento para ver se ele está entendendo ou não a aula. e você já tem o feedback dessa questão. Então, ele é bem útil para isso. O aluno também já sabe o que ele está acertando ou errando. Então, você pode já atrelar as duas coisas e ter um questionário rápido. Neste caso, por exemplo, o aluno acertou 5 de 100. Então, nós temos aqui a nota de cada questão. E se ele acertou ou se ele errou. Neste caso, aqui nós pegamos só a questão aberta e a questão verdadeira e falso, mas podemos utilizar para mais questões. Tudo é de se configurar. E lembrando que uma vez configurada, você não vai perder isso daí. Então, você tem essa possibilidade de você utilizar essas questões, essas informações posteriormente. Então, tem essa definição. a questão de misturar as questões é essa opção aqui. Misturar as questões. Então, ele vai fazer isso aí também de uma forma, vai melhorar a mistura das questões. Salvei. Acredito que assim a gente encerra a questão do questionário também. Então, nós vimos a questão das tarefas, avaliação simples e por rúbrica. O questionário. Estamos vendo mais a fundo hoje, um pouquinho mais. Podemos criar, podemos duplicar o questionário também da mesma forma. Nós podemos criar o questionário, por exemplo, para um banco de questão e deixar ele oculto. Então, ele não vai ficar visível para os alunos. Oculto para estudantes. Ele vai influenciar lá no nosso livro de notas, mas nós conseguimos remediar isso daí também. Já acertei alguma pergunta a mais? Não, querido. Tinha e o professor Celso deu um super help ali no chat, mas pode continuar. Não, perfeito, então. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma avaliação por fórum. Eu vou adicionar um fórum agora, adicionar a atividade, né? Fórum. Deixa eu só tirar daqui. Adicionar. Fórum. Nossa descrição do fórum. O tema, né? Que nós vamos tratar nesse fórum. Nós temos algumas formas de, interessantes de se trabalhar com fórum. Então, nós temos o fórum geral, que é um fórum de discussão geral, por exemplo, que nem o avisos que nós temos na UFR virtual, na nossa sala. Temos o fórum de perguntas e respostas. Perguntas e respostas é um fórum interessante para a gente utilizar. Por quê? Porque ele só vai exibir as respostas para aquele questionamento, para aquela incitação, a partir do momento que o aluno responder. Isso, então, desinibe um pouco a questão do aluno responder alguma coisa que já foi respondida antes. Então, vamos supor que você faça, incite o aluno com algo óbvio, né? Então, o aluno, ele não vai ficar transtornado, nem vai ter nada com relação a isso daí para responder alguma coisa que ele não sabe que os outros responderam. Então, perguntas e respostas são interessantes por causa disso daí. Nem vai ter acesso às outras respostas devido a esse questionamento. E nós temos aí também o fórum de discussão simples, também que é um questionamento que você tem e você pode interagir com ele. Dentro do fórum, nós temos aí a questão das avaliações e avaliações globais. Podemos definir duas formas de avaliar o aluno dentro do fórum. A capacidade que ele tem de interagir com os colegas, seria essa avaliação global. Então, nós não vamos dar notas pelas interações, nós vamos dar notas pela interação global que o aluno teve. ou nós podemos fazer uma avaliação através das interações. Neste caso, por exemplo, nós podemos agregar valor com uma média ou com a soma das avaliações. Então, você solicitou para os alunos fazerem três avaliações nos tópicos, por exemplo. Cada avaliação vale, as duas primeiras valem 20 e a demais vale 60 pontos. Então, você pode utilizar a soma para ele fechar os 100 pontos, por exemplo. Ou você pode utilizar a média das avaliações, sendo cada avaliação limitada a 100 pontos. Então, nós temos essa possibilidade aqui também. Categoria, nossa categoria de notas, lá do livro de notas. E aqui também nós temos a avaliação global. Então, isso aqui, nós vamos deixar as duas ativas. O aconselhável não é deixar as duas avaliações ativas, porque ela vai distorcer o seu livro de notas. Vai estar avaliando duas vezes a mesma tarefa. Mas, uma tarefa, uma avaliação pode ser utilizada para a frequência, por exemplo. E a outra avaliação para as notas. Isso a gente vai ver com as categorias lá dentro do livro de notas, Dani. Então, nós temos aqui a nota, escalou pontos, utilizamos pontos, a nota máxima, método simples de avaliação, guiada ou rúbrica. Aí entra naquele outro quesito que foi feita a solicitação lá em cima, né, se dá para importar a rúbrica ou não. Então, nesse caso, nós só vamos utilizar a avaliação simples, tá? Mas, depois, nós podemos entrar aqui para fazer a importação das rúbricas. A categoria de notas, lá do livro de notas. Então, é essa configuração que nós vamos utilizar. Nós temos a restrição de acesso, grupo A, grupo B. Nós temos marcadores, nós temos outras informações também, depois vocês podem dar uma olhada aqui, tá? com relação à assinatura do fórum. Nós temos uma questão de assinatura opcional, assinatura forçada ou automática, tá? Ou desabilitada, né? O que é essa assinatura? Na sua sala de aula virtual, você tem o avisos. O avisos é um fórum, e esse fórum, ele, toda vez que você encaminha uma mensagem lá, todos os alunos recebem essas mensagens, tá? Seja na UFR virtual ou por e-mail, de acordo com a configuração de cada usuário. Neste caso, a assinatura é forçada. Então, todos os alunos que estão na sala vão receber essa mensagem porque você está obrigando os alunos a receber. No caso de uma assinatura opcional, por exemplo, o aluno pode ou não assinar aquele tópico. Então, aquele tópico interessa a ele, ele pode realizar a assinatura disso daí. A automática é quando você responde um tópico, você já começa a receber interações daquele tópico. E a assinatura desabilitada, por exemplo, não vai ter a repercussão, o envio da mensagem, o envio do e-mail com relação ao fórum. Então, você pode criar essas opções, tá? Vamos deixar aqui com opcional, vamos deixar com automática para a gente não vai ter muito problema, tá? Temos também a questão de anexo, contador de palavras e tudo mais. questão das datas, também disponibilidade, a gente pode ter essa interação também. Então, salvei e mostrei. Então, nós criamos o fórum, agora nós vamos ir lá com o aluno teste da nossa semana 1. Então, vamos responder o fórum. Eu acrescentei um novo tópico, respondi, enviei mensagens ao fórum. Então, o aluno tem 30 minutos para alterar alguma coisa ainda, então ele pode vir aqui e fazer a alteração dentro desse período limite. Complemento, alguma coisa assim, no caso, a gente tem a possibilidade de enviar arquivo também. Salvei a mudança. Posso excluir também dentro desses 30 minutos, né? Agora, eu estou como professor e dentro deste contexto aqui, nós temos o fórum, o tópico que foi criado, eu vou clicar nele e vou avaliar o que ele escreveu. Então, neste caso, por exemplo, como o nosso fórum vale 100, então eu posso avaliar de 0 a 100. Vamos avaliar ele com 80, por exemplo. Posso alterar isso a qualquer momento, tá? Vamos fazer essas alterações. Esta é a avaliação que nós temos. deixa eu só pegar aqui. Esta avaliação é esta avaliação aqui da configuração. Avaliações, tá? Esta avaliação que nós já fizemos. Então, a avaliação que nós temos aqui dos tópicos é esta avaliação que nós temos aqui. Média das avaliações e a nota 100. E como funciona a avaliação global? Neste caso, nós vamos voltar para o fórum. Clicando no tópico, a gente avalia o tópico. eu tenho a possibilidade de assinar ou não ao tópico. E eu vou aqui avaliar usuários agora. Então, eu vou clicar aqui. O sistema vai me trazer mais ou menos como se fosse a avaliação padrão que nós temos lá nas avaliações. Eu tenho a possibilidade aqui de passar pelos usuários, pelos alunos. Então, o Rodrigo não teve nenhuma mensagem, o Paulo também não. O aluno testa já teve. nós temos o aluno, nós podemos ver a discussão. Se por acaso eu tiver mais uma interação aqui, vamos criar aqui como aluno mais uma interação. Vamos adicionar aqui mais um tópico. Enviei. Então, nós tivemos mais uma interação. Lá, como professor, eu atualizei aqui a tela. Vamos avaliar o usuário. Rodrigo não tem nada, o Paulo também não tem nada. O aluno testa já tem duas interações. Então, você consegue fazer a avaliação do aluno, por exemplo, através das interações. Ver a discussão, ver o que ele está fazendo e atribuir uma nota, por exemplo. Salvamos isso daqui. Então, nós avaliamos duas vezes o mesmo fórum, tá? Entenda que isso daí normalmente não acontece. mas como a gente está fazendo aqui um teste, estamos mostrando os recursos para vocês, então nós fizemos essa definição. Então, nós temos aqui as avaliações, os fóruns. Podemos ver, podemos responder, podemos... Aqui ele estava mostrando para a gente o que tinha. Está assinado ou não está assinado. Podemos interagir, então cliquei aqui. Eu posso fazer uma interação, posso responder ao aluno, certo ou errado, é isso mesmo, e assim sucessivamente, e ele pode retornar à minha avaliação. Então, a gente pode ter uma definição, um bate-papo, entre aspas, aqui, da interação no fórum. Isso é bem importante para conseguir informação. assim nós encerramos a questão da tarefa, do questionário e do fórum. Eu acabei me levando um pouquinho mais de tempo para a gente ver isso daí, mas era o objetivo da aula, da oficina, a gente vê essas definições, um pouquinho mais a fundo que a gente viu nas outras oficinas. na sequência, a gente vai ver como é que isso aqui refletiu o nosso livro de notas. Então, se tiverem algum questionamento, Jacir, por favor. Tem, com relação ao livro de notas, que foi o tema, mas se puder passar brevemente na questão do reflexo, quando o professor Armando traz a seguinte questão, é possível dizer que um questionário não vale nota, como em tarefas? Nós temos duas formas, tá? A forma que eu prefiro utilizar é justamente lá no livro de notas a gente criar uma categoria zero. Então, lá dentro ele vai, no caso do questionário, Jacir, só me lembre. Isso, no caso do questionário, fazer o questionário valer zero como em tarefas. Não, perfeito. Eu costumo, acho interessante a utilização do livro de notas até para refletir como que ele está aparecendo, tá? No questionário se ele acertou ou não. Então, lá no livro de notas a gente vai criar uma categoria que vale zero pontos. Então, a gente tem acesso, a gente verifica como que ele interagiu e lá dentro a gente vai zerar essa questão do questionário. Assim, o professor tem controle do que o aluno está fazendo, quando está fazendo, né, do questionário e a gente consegue exportar essas informações para saber se ele respondeu ou não. Então, a gente consegue gerar o livro de notas para o Excel, por exemplo, e tem controle sobre isso daí. Eu acho que do questionário, por exemplo, eu acho que é a melhor forma da gente trabalhar. Perfeito. mais alguma questão? Não, querido. Perfeito. Então, tá, nós criamos agora N tarefas, né, e nós não nos preocupamos com o nosso livro de notas. Como que essas tarefas, essas atividades, desculpe, elas vão refletir dentro do nosso livro de notas? Então, agora nós vamos na configuração do nosso livro de notas. O que que é um livro de notas? Primeira definição é que ela contém todas as atividades da sala virtual, né? Então, nós temos acesso aqui a todas as atividades que foram realizadas dentro da sala virtual e também as que não foram realizadas dentro da sala virtual. Então, no período pós-pandemia, nós podemos utilizar nosso livro de notas para adicionar notas externas, por exemplo, trabalho em sala, participação, qualquer outra informação que a gente tem que a gente consiga utilizar para avaliar o aluno, né? Nesse período, a gente pode utilizar e pode incluir dentro do livro de notas. E automaticamente o sistema vai fazer o cálculo. O que que nós temos aqui, então? Nosso livro de notas está totalizando 700 pontos. Por que isso? Porque nós... Eu vou excluir essa categoria e depois nós vamos entrar nela. Sim. Por que isso? Né? Porque a gente está utilizando a nossa métrica de cálculo como uma soma natural. Então, nós criamos tarefas que valem 100 pontos e estamos utilizando a soma para dar uma nota para o aluno. O que que o sistema vai fazer? Ele vai criar pesos para cada uma dessas tarefas, né? Para o nosso total ser 100 pontos. Então, para essa tarefa vale 14.28, essa também, essa também, sucessivamente. Dentro deste quesito aqui, a gente pode alterar os pesos, por exemplo. Tá? Ele tem peso 20 e o restante vai ter tudo peso 13. Então, há essa possibilidade também, né? Então, o fórum, por exemplo, nós queremos dar peso 30. E o que o sistema vai fazer? Ele vai redimensionar todos os nossos pesos. Tá? É... Podemos proceder dessa forma. É transparente também. O sistema vai entregar para a gente as notas conforme a gente precisa. vamos ver aqui como é que ele está entregando. Então, nós temos aqui, nota 9, nota 9, nota 5, nota 83, porque a nota é 100 pontos, né? E aqui no final nós temos o total do curso, 413.13. O que o sistema fez? Ele está totalizando agora com base naqueles pontos que nós temos, de 100 pontos e tudo mais, ele deu o total de 413 pontos. por quê? Porque o nosso livro de notas está em 700 pontos com os respectivos pesos. O que é interessante fazer para a gente fechar com 100 pontos o livro de notas que torna mais clara a visão do aluno daí com relação aos pontos, né? Nós vamos criar categorias. Então, eu vou adicionar uma categoria aqui. A categoria pode ser criada da forma como vocês bem entenderem, a gente pode agrupar questionários, podemos agrupar tarefas, podemos agrupar fórum, podemos deixar uma categoria por semana, podemos deixar a categoria a cada tópico da disciplina, por exemplo, a emenda da disciplina, então a gente pode criar categorias à vontade, não temos um limite de categorias, quanto mais categorias um pouco mais demorado para calcular o livro de notas, mas nós temos essa possibilidade. Outro fato que a gente não comentou, por exemplo, nesse caso, nós já corrigimos algumas tarefas, então o sistema não vai permitir utilizar, mas eu posso determinar os pesos e as notas direto na tarefa. Então, todas as tarefas a gente deixou como 100 pontos, eu poderia deixar uma tarefa como 20, outra como 10, outra como 10, outra como 30, e assim sucessivamente, e utilizar aqui na nossa configuração a soma simples, a soma natural, onde tem essa possibilidade, eu vou utilizar média das notas, por exemplo, salvei, então o sistema vai somar e vai dividir aqui a média das notas, tá, o nosso livro de notas já teve a alteração que a gente precisava, então o total do curso é 82,68, ponto 60, então ele já reflete a partir do momento que você faz a alteração aqui no livro de notas, ele já vai refletir para os alunos e já vai refletir no livro de notas, é um processo bem rápido e bem transparente, é o que nós vamos fazer nesse caso, nós vamos definir manualmente pesos, então nós vamos utilizar a soma das notas, né, e a partir daqui agora nós vamos criar categorias que nós vamos dividir as tarefas com pesos distintos, então vamos adicionar uma nova categoria aqui, a categoria de tarefas, o que essa categoria vai fazer? Ela vai pegar a média de entrega de todas as tarefas com base na nossa pontuação, nossa nota máxima, tá, então aqui nossa nota máxima ela vai ser 40 pontos, vai ter um peso 4, a entrega de todas as tarefas, tá, eu posso adicionar tarefa a qualquer momento, então não preciso me preocupar com relação a nota máxima que ele vai ter, então ele vai somar e vai dividir aqui a média simples, né, então criei ela e salvei as mudanças. O que o sistema fez agora? Nós criamos uma categoria nova e ele está me dizendo que o total do curso tem 740 pontos, por quê? 700 pontos das nossas tarefas e 40 pontos da nossa categoria, né, nós estamos utilizando a soma simples, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas as tarefas, por exemplo, né, peguei as três tarefas e vou mover elas para dentro de tarefas, então aqui, mover itens selecionados para oficina ou tarefas, tarefas, oficina, livro de notas é o nome da nossa disciplina, então tarefas. O que aconteceu com nossos pesos? Diminuíram, né, eles foram ajustados no caso e agora nós temos 440 pontos para a nossa disciplina. Então agora nós vamos ajustar as demais, os demais questionamentos aqui, as demais avaliações. então eu vou criar um questionário, então vamos criar aqui uma categoria questionário, também com relação à média das notas, né, posso incluir esse questionário numa categoria pai, por exemplo, então dentro das tarefas eu poderia ter tarefas substitutivas, tarefas substitutivas 1, 2, 3, 4, a gente já pode ver na sequência também, então a gente pode ter uma cascata de categorias e cada categoria trabalhando de um jeito diferente, tá? Aqui então, nossa categoria pai vai ser a oficina livro de notas que é a nossa sala, a média das notas e como são os questionários, eles vão valer 40 pontos. Salvei a mudança. Então nós vamos ter aqui 480 pontos porque ele está totalizando todas as informações que nós temos aqui. Marquei aqui os dois questionários, movi eles para questionário, ele já acertou nosso livro de notas, foi para 280 pontos, porque nós temos duas avaliações aqui e mais duas categorias aqui, dois grupos aqui. Agora nós vamos criar mais uma categoria, vai pegar a média das notas, o nosso total de categoria vai ser 20 pontos e eu já salvei. vamos pegar aqui a avaliação dos fóruns, posso ter N fóruns também, posso ter fóruns por semana, eu posso criar os fóruns e depois eu posso categorizar eles, então se por acaso eu criar mais um fórum lá, eu posso vir e colocar ele dentro da categoria do fórum, por exemplo, ele não vai afetar nosso livro de notas. Movi ele para fórum, agora nós temos 100 pontos, ele já afetou o nosso livro de notas aqui, a nossa nota já caiu para 58.3, porque a gente tem a pontuação e os pesos de cada categoria, não foi feito, não foi feito, ele vai contar como falta da tarefa, então nós temos essas definições aqui, então nós conseguimos desenvolver a disciplina, nós conseguimos criar as tarefas, criar as possibilidades de avaliação e depois disso nós conseguimos adequar essas tarefas, essas avaliações dentro do nosso livro de notas. Nós criamos um modelo básico aqui, valendo 100 pontos em cada um, então nós nos preocupamos no começo em sempre definir a mesma pontuação, né, mas podemos também criar pontuação diferente, né, vamos supor aqui agora, deixa eu voltar aqui só, para o nosso livro de notas, para a nossa semana, eu vou criar aqui mais uma tarefa, tá, e nesse caso eu vou adicionar, aqui, neste caso aqui, a nota, eu vou definir essa nota como 20 pontos, tá, errei, qualquer outra informação nesse sentido, eu acabei deixando como 20 pontos, importei de outra disciplina, pode acontecer N motivos ali, a gente tem essa definição aqui, de 20 pontos, ele não está compatível com o nosso total, né, atualizei meu livro de notas, a nossa tarefa já apareceu aqui embaixo, então o total do livro de notas é 120 pontos, como nós estamos utilizando a soma, o sistema vai dar os pesos, né, nós temos que normalizar essa tarefa, esse peso aqui dessa tarefa, para ele ser compatível aos 100 pontos, o que eu vou fazer? Então, dentro das tarefas aqui, eu vou criar mais uma categoria, e vou colocar essa tarefa dentro da categoria, para normalizar, então eu adicionei uma categoria, vou normalizar, né, ela vai me valer 100 pontos, por quê? Porque dentro da categoria, todas as tarefas têm 100 pontos, tá, e a categoria pai, ela vai ser a tarefa, então só veio a mudança, então aqui nós temos as tarefas com 100 pontos, né, nós temos um grupo de tarefas que vale 100 pontos, e agora eu vou colocar essa nossa tarefa que vale 20, dentro da nossa tarefa de normalização, normatização, normalização, o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar que foi 20 pontos aqui, e vai verificar a base, então ele vai fazer uma média ponderada, né, a minha tarefa vale 100, mas o cara tirou 20, então ela vale 100, então ele tirou 100 pontos, então ele vai somar isso aqui e como a gente tem a configuração aqui da média das notas, ele pode utilizar essa configuração nesse sentido, tá, então aqui você está normalizando, né, a nota com base em 100, então ela não vai afetar, né, o nosso livro de notas, a gente consegue ter essa possibilidade, questionário, muitas vezes a gente esquece de fazer alteração, então em vez de 100 pontos ele vale 10, para a gente não perder o questionário, né, não ficar com ele fora, a gente pode fazer essa mesma normalização, tá, da nota. Podemos também, aqui dentro dessa tarefa de normalização, por exemplo, nós temos uma tarefa que vale 20, nós podemos ter uma outra tarefa que vale 80, nós queremos que somem essas duas tarefas, por que isso? Porque, é, numa tarefa eu preciso que ele envia um texto descritivo, e na outra ele envia o código fonte do programa que ele desenvolveu, ou na outra tarefa ele vai enviar a imagem, eu vou fazer a avaliação disso daí separado, né, então numa tarefa ele, essas duas são complementares, numa eu faço uma avaliação, na outra eu vou fazer uma outra avaliação, então eu posso ter, são arquivos diferentes, são itens diferentes, mas que correspondem à mesma tarefa, então eu posso ter uma outra tarefa complementar a essa, adicionada aqui embaixo, né, e aqui no total do grupo, da nossa categoria, eu utilizo soma, ao invés da média das notas, eu posso utilizar a soma natural, somando 20 com 80, ele vai dar 100 pontos, né, vamos fazer aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui, estou aqui na nossa semana, né, vou duplicar essa tarefa, só para a gente não ter problema, ele já me copiou, inclusive a categoria que eu tenho lá dentro, vou editar aqui, então aqui, em nota, opa, fiquei errado, eu vou colocar 80 pontos, na descrição, vou colocar aqui, tarefa, complemento, né, salvei, mostrei, dentro do nosso livro de notas, daí o F5, ele atualizou, olha, como eu copiei, dupliquei a tarefa, ele já copiou com as mesmas configurações, então ele já está aqui dentro, e dentro do nosso grupo, da nossa categoria aqui, o que a gente está utilizando? a gente está utilizando soma natural, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar a média desses caras aqui, e nesses caras aqui, ele vai pegar a soma deles, então se eu colocasse a tarefa, e a tarefa complemento aqui, dentro de tarefas, o que que aconteceria? Ele faria a média deles, né, então aí o sistema vai calcular errado, então a gente cria uma outra tarefa de normalização, de soma, do jeito que a gente quiser trabalhar com isso aí, a gente tem essa possibilidade, tá, a gente consegue fazer essas adequações, se por acaso eu criei ela no lugar errado, por exemplo, não era para ser em tarefas, era para ser em questionários, eu venho, edito as configurações, e eu consigo aqui mudar minha categoria pai, aí eu não vou conseguir mudar a categoria pai, eu vou ter que fazer a alteração aqui dela, deixa eu adicionar uma nova categoria, normalização, normalização, e aqui na categoria pai, eu vou colocar aqui, por exemplo, do questionário, só veio a mudança, então, criamos uma normalização do questionário, agora eu venho aqui, seleciono as duas tarefas que eu preciso, e vou, e coloco aqui, normalização questionário, o sistema já fez a alteração, já refletiu no livro de notas, já fez todos os cálculos, e agora, as nossas tarefas estão incidindo dentro do questionário, então, é um modo bem fácil que a gente tem de controlar isso aqui, de adequar isso aqui, como o professor perguntou, eu posso ter uma tarefa que vale zero, um questionário, um fórum que vale zero, apesar de eu dar um, eu estar dando nota, ele vai valer zero dentro do livro de notas, a gente tem essa possibilidade, eu vou adicionar uma categoria, então aqui, tanto faz média das notas, soma das notas, não vai importar para a gente, e aqui a nota máxima, ele vai ser zero, então, aqui nós vamos colocar categoria, notas ignoradas, por exemplo, que não vale nota, e salvei a mudança, tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai refletir no meu livro de notas, então, se a gente pegar, peguei as tarefas, e vou mover para o nosso zero, cadê, é ignorar, né, categoria ignorada, no nosso livro de notas, dei um F5 aqui, ele vai estar, vai estar constando as notas aqui, se a gente precisar verificar, mas o total da nota, o total da nota aqui, ele já não vai refletir, então, ele, as notas que a gente der, nesse esquisito, eles vão estar dentro do livro de notas, mas eles não vão estar totalizando, porque o peso delas é zero, né, tá, então, só vamos voltar ela aqui, para a gente poder fazer, como é que você faz para mover um item dentro da categoria, vamos supor que a gente fez a criação das tarefas aqui dentro, né, então, ele já ordenou para a gente, e a gente quer colocar esses itens de acordo com o andar da corrolagem, digamos assim, então, nós vamos clicar aqui do lado, eu cliquei, eu tenho a possibilidade de mover ele para onde eu quiser, então, eu posso mover ele para, cá, eu tirei dentro da categoria, né, nossa tarefa está aqui, ó, né, problema dois está aqui, afetou nosso livro de notas, porque nós não colocamos dentro da categoria, então, nós temos essa possibilidade, eu posso mover ela, né, e colocar em qualquer local, então, pode ser por aqui, pode ser, para mover para a categoria, a gente utiliza essa informação aqui, ó, esses itens aqui, então, aqui eu vou mover para tarefas, né, então, nós temos essa definição, lembrando que é bom sempre excluir grupos que vocês não estejam utilizando, então, por exemplo, nós não estamos mais utilizando a tarefa normalização, né, vamos excluir esse grupo, assim, a gente evita qualquer problema que possa vir a ter com o livro de notas, tá, fizemos as mudanças, já foi alterado nosso livro de notas, já influenciou aqui nosso livro de notas, e dentro da categoria aqui, se eu quiser mover um item, por exemplo, eu vou clicar aqui, semana 2, e eu posso mover para onde eu bem entender, né, eu não lembro onde que estava, mas, aqui, então, já ficou aqui a semana 2 antes da semana 1, com relação ao livro de notas, nós encerramos, né, nós vamos ter a questão agora das, como que a gente pode fazer essa verificação das, das faltas, das presenças dos alunos, né, com relação aos pesos também, eu posso fazer a alteração, só recapitulando aqui, né, vamos supor que as tarefas, elas vão ter peso 5, não mais 4, por exemplo, então, eu venho aqui na minha categoria, faço a alteração para 50, salvei, o sistema vai redistribuir os pesos, eu tenho que tirar os 10 pontos de algum lugar, então, vou tirar aqui dos questionários, categoria pai, tirei, total da categoria, tirei os 30, salvei a mudança, então, ele já adequou aqui os nossos pontos, 100 pontos, o nosso livro de notas também já houve a alteração, vamos pegar aqui no final, também já houve a alteração do livro, então, ele é muito útil, muito fácil da gente trabalhar com as notas, a gente não precisa ter essa visão, de ter o livro de notas pronto, no começo da disciplina, para a gente poder trabalhar com ele depois, a gente pode desenvolver, toda essa estrutura, toda a questão das notas e pesos, tudo mais, posteriormente, tá, tem essa possibilidade. Se eu precisar fazer uma tarefa substituta, por exemplo, vamos supor que os alunos foram mal, numa determinada tarefa, num determinado questionário, eu vou criar um outro questionário, só que esse daí vai estar valendo 70, não 100 pontos, então, eu vou vir aqui na nossa sala, na semana 1, por exemplo, eu vou pegar aqui a tarefa, tarefa da semana 1, eu vou duplicar essa tarefa, basicamente, a substitutiva seria uma, uma, a mesma tarefa, talvez com algumas alterações, né, de valores e tudo mais, mas a gente tem essa possibilidade de a gente duplicar, então, eu não vou perder tempo, muito tempo fazendo essas alterações, ó, tarefa semana 1, copiado, eu vou colocar aqui, substitutiva, vou editar o ponto dela, porque ela é substitutiva, então, ela vai valer um pouco menos de pontos, né, vamos vir aqui em nota, vamos colocar aqui a nota máxima, por exemplo, 80, salvar e mostrar, perfeito, a gente criou uma nova tarefa, no nosso livro de notas, do jeito que nós fizemos aqui, tem um F5 aqui, ó, ele tinha tarefa da semana 1, tarefa da semana 1, substitutiva, ele vai interferir no nosso total aqui, porque uma vale 100, outra vale 80, o que nós vamos ter que fazer neste caso, nós vamos criar uma categoria, nós vamos normalizar a nota para 100, só que nós podemos pegar a média, desses 100 e 80, maior nota, menor nota, conforme a nossa necessidade, então, nós vamos criar uma outra categoria aqui, tá, então, adicionar categoria, então, tarefa, 01, 01, substitutiva, vou pegar a maior nota, nossa categoria pai, nossa categoria pai vai ser, as tarefas, e o total aqui da nossa nota máxima vai ser 100 pontos, por quê? Porque cada tarefa tem 100 pontos, então, eu tenho condições de pegar uma tarefa, uma nota máxima de 8, por exemplo, não vai ter peso 10, né, ele vai ter peso 8, se eu pegar a maior nota, então, salvei a mudança, criamos a nossa tarefa, e agora, para que eu possa mover aqui as tarefas para tarefa substitutiva, eu venho e seleciono aqui no lado, né, nos quadradinhos, seleciono as duas tarefas, e lá no final, eu tenho aqui, mover itens selecionados para, tarefas 01, substitutiva, o sistema já fez, já afetou o nosso livro de notas, já fez os cálculos necessários, e o que nós temos aqui? Nós temos uma tarefa que vale 100 pontos, e se por acaso o aluno tirou 7, 6, 5, ele tem a possibilidade de fazer a substitutiva, né, com base em 8 pontos, por exemplo, ele não vai tirar os 10, ele pode tirar 8, então, ele vai estar, mesmo assim, vai estar acima da média, né, e aqui no nosso grupo, na nossa categoria, nós fizemos a alteração, a forma de agregação de nota, de maior nota, tá, isso com base em 100 pontos, então, nós temos que cuidar da base, nós temos que cuidar da forma que nós trabalhamos aqui, e isso aqui não vai afetar a nossa tarefa aqui em cima, porque aqui nós estamos pegando a média, média das notas, né, nosso livro de notas continua com 100 pontos, então, nós temos essa possibilidade também, tá, e como que a gente faz agora dentro desse quesito, já acertei alguma pergunta com relação ao livro de notas? Pontualmente o professor Celso já respondeu ali, e daí tem uma, mas é questão de atribuir nota, atribuir presença em função da atividade realizada, mas a gente já responde daí, né, dá para fazer um outro, isso, já vamos ver agora, perfeito, então, como que nós estamos agora fazendo? Que controles nós temos, né, então, dentro da nossa sala virtual, nós temos algumas, alguns controles que nós podemos utilizar, aqui embaixo da mãozinha, nós temos um outro ícone aqui, que ele exibe para a gente, o processo de conclusão do curso, esse processo de conclusão do curso, é o que o aluno já fez, o que ele marcou aqui como concluído, tá, então, eu venho aqui, estou com a edição aberta, deixa eu desabilitar a edição, entrei no lugar errado, só um pouquinho, desativar a edição, então, o nosso aluno, ele vai vir aqui na semana 1, por exemplo, e vai ticar aqui como concluído, eu fiz, eu não fiz, eu trabalhei, né, e isso vai afetar, diretamente, a nossa, o nosso andamento da, da conclusão do curso, então, o que está em verde, é o que ele já, realizou, e o que está em azul, é o que ele não realizou ainda, se tiver alguma tarefa, questionário, o que ele perdeu, o fórum que ele perdeu, vai estar em vermelho aqui, tá, então, vamos clicar aqui, visão geral dos estudantes, ele vai trazer para a gente, a, o que os alunos fizeram, e o que eles já marcaram, como concluído, então, isso daí é um processo de conclusão, a gente pode, ter uma base, né, de saber se eles estão, estão vindo ou não, na, na disciplina, é, temos aqui também a opção, por exemplo, o Jacir e o Paulo não realizaram nenhuma tarefa, aqui dentro da nossa sala de aula, nós podemos enviar, uma mensagem para eles, onde vai, vai chamar eles, para virem e contribuir com a disciplina, então, nós temos essa possibilidade também, tá, essa é uma ferramenta que nós temos, dentro da nossa sala virtual, nós temos também, aqui, a questão de mais, e nós temos a administração do curso, então, nós temos backup, restauro, importação, é, ativar edição, desativar edição, editar, configurações, nós temos os relatórios, nesses relatórios, nós vamos focar aqui em conclusão das atividades, tá, cliquei aqui em conclusão das atividades, nós temos o que cada aluno encaminhou, o que cada aluno fez, então, nós temos a possibilidade de verificar aqui, ó, o andamento, né, dentro desse quesito, então, né, lógico, nós estamos até a semana 2, então, ele teve aqui 3 presenças e uma falta, nesse caso, o podcast, tá, o podcast está contando, mas o podcast é um item que está lá em cima, nos nossos atalhos, então, a gente pode ignorar esse cara aqui, então, temos a possibilidade, por exemplo, de fazer essa verificação, através, da presença, né, através das tarefas enviadas, então, ele enviou, enviou, não enviou, temos como fazer essa verificação aqui, também temos como fazer a verificação através do livro de notas, então, aqui dentro do livro de notas, a gente tem os relatórios de notas, e a gente pode exportar esse relatório de notas, então, eu vou exportar aqui, nós temos todas as tarefas, né, posso exportar em ODS, posso exportar em Excel, em arquivo XML, arquivo de texto, vou fazer o download aqui, então, já vou abrir no meu Excel, só um pouquinho que ele está abrindo, deixa eu passar para essa janela, aqui nós temos nome, sobrenome, ó, sobrenome que nós tínhamos visto lá, Tedesco Filho, né, endereços de e-mail, as notas que eles tiraram em cada tarefa, como nós exportamos tudo, nós temos as categorias também das tarefas, tá, então, aqui nós temos as tarefas, nós temos as categorias, nós temos os totais, ó, totais da tarefa, nós temos os totais gerais da nota, que é o final, então, é, você pode exportar o livro de notas, para dentro do Excel, e trabalhar com ele também, tá, nesse momento a gente não tem uma integração com o SIGA, do livro de notas, é, pretendemos ter no futuro, mas no momento a gente está, está trabalhando com, com as requisições da pandemia, né, para a gente ter a UFR virtual, é, funcionando corretamente, futuramente ele pode ter essa integração lá com o SIGA, né, está em processo de, de verificação, isso daí, então, tem essa possibilidade de você passar para o Excel, tem essa possibilidade de você fazer a verificação, para ver se ele teve uma, uma presença, uma falta aqui também, dentro das tarefas, tá, é, o processo de presença ainda é um pouco manual, com relação a isso daí, não temos um, um item automático, que uma tarefa vai gerar uma, uma validação, uma presença do aluno, né, então ainda, ainda carecemos dessa, dessa definição, mas é um processo que dá para a gente tirar, através das tarefas, como que o aluno está aqui, tem log também do sistema, se o aluno acessou o tal dia, se não acessou o tal dia, então tem muita informação dentro da UFR virtual, que pode ser utilizada, inclusive, para validar essa presença, tá. Então, nós vimos, é, o que que é o livro de notas, as tarefas, né, tarefa, questionária, fórum, é, como que ele, a gente configura o livro de notas, então nós partimos de um pressuposto, todas as notas valerem 100, nós normalizamos elas para 100 pontos, e a partir dali, a gente trabalhou com essas notas, né, podemos criar pesos distintos, nós podemos criar configurações distintas, para o livro de notas, né, com diversas categorias, deixa eu entrar aqui em configuração, então nós podemos categorizar nossas notas, e a partir dessas categorias, dar peso a elas, e o sistema vai calcular automaticamente, podemos duplicar as tarefas, duplicar questionários, duplicar a informação, que nós tenhamos dentro da UFR virtual, então, há essa possibilidade, tá, nós podemos fazer essas verificações, ele funciona muito bem, e isso poupa muito trabalho, tudo que vocês criarem aqui, vocês vão utilizar no período convencional, então não vão estar jogando trabalho fora, né, o FPR virtual é uma excelente ferramenta, para agregar valor à disciplina, né, uma, agregar valor a uma palavra constante, que a gente acaba utilizando, então, a tua disciplina fica mais fácil para o aluno entender, ele já tem os arquivos, já tem todas as informações, você pode fazer a definição das datas, a gente já vai integrar com os calendários, então já tem uma série de informações, que vão facilitar bastante a vida, tá, do aluno e a sua também, então é uma ferramenta bem interessante, e é bem, bem configuradinha, você vai gastar o tempo para configurar uma vez, e depois você só vai replicar ela nos períodos seguintes, tá. Então, acredito que a gente tenha acabado aqui, já se nós vimos a questão da avaliação, a questão da presença, né, conclusão das atividades, questionários, e o livro de novas. Perfeito, Rodrigo. Tem mais um questionamento, mas daí a gente vai fazer naquela, naquela segunda parte, né, então eu acho que também pelo adiantado da hora, né, mas o Rodrigo hoje fez uma oficina bem completa para a gente, apresentou três das principais atividades que podem ser utilizadas nesse momento, que trazem uma resposta muito satisfatória do processo e também da plataforma, né, então acho que a gente encerra esse primeiro momento, a piscina continua sendo gravada, tá, para quem ainda não sabe da nossa dinâmica, esse vídeo vai ser editado posteriormente, ele passa por duas edições, e a gente pretende disponibilizá-lo o mais rápido possível, né, é um trabalho de legenda que a gente faz determinado assunto, a gente já coloca ali o período do vídeo em que aquele assunto foi tratado para facilitar a consulta de vocês, posteriormente. Então a gente declara encerrada a oficina, oficialmente, né, a questão da certificação daí está em processo de emissão das outras oficinas, então a gente tem um histórico aí de muitas atividades realizadas, com muitos participantes, em nome da CPEAD, né, queria agradecer a presença de todas e de todos, um bom final de semana, e agora o microfone fica aberto, já temos daí um posicionamento, muito obrigado aí por quem está fazendo os agradecimentos no chat, a gente também agradece, né, o apoio e essas mensagens que chegam, né, Rodrigo, que isso faz a gente, né, de alguma forma reconhecer o nosso trabalho, que foi construído também em toque de caixa, né, para atender a demanda de vocês, porque a plataforma ela era para estar funcionando só no ano que vem, mas por conta dessa conjuntura atual teve que ter essa antecipação, então teve essa demanda, né, essa demanda urgente de vocês para aprender a mexer com a plataforma, então, Rodrigo, daí as considerações finais para a gente abrir o microfone, daí, querido, por favor. Perfeito. Quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato com o suporte, né, estamos lá, estamos em três pessoas atendendo, então, nós temos alguns chamados para responder, mas estamos dando conta na medida do possível, né, alguns professores têm entrado em contato diretamente comigo ou com o Jacir também para resolver as dúvidas, então, tem essa possibilidade também, é só me procurar ali no Teams que a gente tem a porta aberta, né, como bolsista, tenho um pouquinho de problema com relação ao horário, mas, estando o Teams aberto, podem entrar e falar comigo, estou à disposição, o Jacir também, até vou falar por ele, mas, ele também está disponível, o pessoal acessa... E que é vontade, meu querido. Acessa, para tirar as dúvidas com ele, através de e-mail, através de sinal de fumaça, então, assim, a gente está bem disponível, né, podemos aí elucidar ou até mesmo, em algumas situações, achar uma forma mais fácil de resolver o problema de vocês, né, às vezes a gente segue por um caminho, mas a gente tem outros caminhos também que a gente pode, pode, tratar, então, isso daí também é bem importante, tá? Mais uma vez, fico à disposição, né, o suporte também está lá, através do nosso, do nosso e-mail, do suporte, underline, o fprvirtual, o fpr.br, vamos responder todas as mensagens, né, temos também a página de suporte, dentro do fpr virtual, também é um canal de, de comunicação ali, é, professora Marilene, se estiver por aí, não se desespere, a gente está aqui para ajudar, né, então, posteriormente a gente pode conversar, podemos verificar, e auxiliar na, na configuração do livro de notas, das tarefas, sem problema algum, tá? Então, agora o microfone fica aberto, é só levantar a mãozinha, que a gente chama, e, Jacir, tem mais, mais, isso, isso, eu sei que a professora Maria Cecília ergueu a mãozinha agora, a professora Gisele também, mas antes, eu queria abrir o microfone para a professora Guilhermina. Então, bom dia, já, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Rodrigo, é o seguinte, eu queria saber se no primeiro momento, agora, eu posso não usar o livro de notas, porque a minha disciplina, eu dou algumas aulas, e divido com outro professor, e ele não está usando, ele não vai usar o UFR virtual. Então, as avaliações de eleição de uma forma, as minhas de outra, e diante da complexa, né, dinâmica do livro de notas, acho que vai ficar muito trabalhoso, eu, eu, cair em outra disciplina que eu vou dar, que é só mim, é só eu que, que administro, né, então, eu pretendo, né, se Deus quiser, eu vou conseguir, que eu acho muito interessante, mas muito complexo mesmo, concordo com a Marilene. Mas eu quero saber se no primeiro momento, eu posso não usar o livro de notas, só usar, tipo, a tarefa, o questionário, a prova, colocar aquela, eles são simples, e eu extraio as notas, e faço, e não tem problema nenhum, então. Sim, não tem problema nenhum, né, o livro de notas, independente de querer ou não utilizar, você vai estar utilizando, porque ele vai totalizar todas as notas do livro de notas. Ah, sim, sim, mas eu não preciso configurar ainda. Mas ele não vai ser oficial, exatamente. Ah, tá. Ele só vai ser um repositório ali de notas, né, vai ser uma planilha do Excel, digamos assim, que você vai utilizar, não tem problema algum, tá. Tá. Se você quiser configurar, por exemplo, não sei, se você está dividindo a disciplina, você vai dar metade da disciplina, outro professor vai dar outra metade da disciplina, ou se são... Sim, sim. Ah, tá, então nesse caso não teríamos mesmo, né. É, eu dou... Em alguns casos... Aham. Daí você teria 50% da avaliação, outro professor 50%, né. Isso, é exatamente isso. Você pode, inclusive, fazer algo, algo para utilizar o livro de notas, tá. É, você teria todas as notas suas aqui no livro de notas, e aqui embaixo a gente pode ter, por exemplo, uma atividade. Então, você vai lançar as notas manualmente para o aluno. Aham. Tá, então, por exemplo, o professor vai passar uma planilha para você, você pode vir a digitar essas notas dentro da UFR virtual, dentro do livro de notas. Ah, a dele, né, depois. Exatamente. Eu posso fazer isso depois, né, daí, para ficar tudo certinho. Ah, isso eu queria saber também. Aham. Ah, ok. Então, isso daí a gente utiliza, por exemplo, para inserir tarefas que são executadas dentro do período convencional, né, e dentro da sala de aula, por exemplo, trabalho em grupo, né. Sim. Então, ele não está dentro da UFR virtual o trabalho, mas a tarefa que você adiciona ali, você adiciona uma tarefa manual ali. Uhum. Ah, tá certo. É, outra coisa, naquela, não preciso você voltar lá, só me responde que eu já entendi lá. Na nota de aprovação, eu posso deixar sem marcar, porque é o meu caso, né, que eu não tenho como fazer, porque não depende só da minha nota. Uhum. Sim, sim, pode deixar assim. Posso deixar sem marcar nada, né. Sim. E a nota de aprovação, só para recapitular, né, ela vale para aquela tarefa, né, então, para cada tarefa, a gente tem uma nota de aprovação, e ele tem a possibilidade de você reabrir a tarefa, para o aluno reenviar o documento, ou fazer o questionário, se for o caso, né. Então, por exemplo, se você, se colocou nota de aprovação 5, né, para ele pegar a final, ele tirou 4, por exemplo, você pode utilizar a nota de aprovação automaticamente, ele vai reabrir a tarefa, e o aluno vai ter que reencaminhar de novo. Uhum. É porque, eu perguntei, porque, por exemplo, nesse caso, que eu estou te falando, a tarefa, ela vai somar, né, então, não importa se ele tirou, né, sei lá, vale 20, mas ele tirou 5, mas ele na outra tarefa, ele tirou nota que compensou, não tem problema, então, se eu colocar a nota de aprovação na tarefa em uma, e ele não tirou a nota máxima, não quer dizer que ele não foi aprovado, entendeu? É, mas a nota de aprovação é por tarefa. Tá, ok. pense na avaliação de cada tarefa, se a tarefa vale 20, você pode definir em 10, se vale 100, 50, ou 70, ou 80, né. Tá, no caso, outra coisa, mais uma coisa, no caso de, não ter divisão de grupos, né, você não tem ABC, só uma turma única, aí não precisa, não precisa usar aquela restrição de acesso, né? não, não precisa. Ah, tá, e a rubrica? A rubrica dentro das tarefas? É, pode deixar sem a nota de aprovação, eu já perguntei, né. Isso. Tá, só isso, então, era isso, que na minha dúvida, mas o livro de nota, eu não vou usar nessa disciplina, acho que vai me dar muito trabalho agora. Não, Vou fazer depois, tá bom? Tá certo, muito obrigada, bom fim de semana, ótima oficina, mas você fala muito rápido. É que tem bastante conteúdo, né, então a gente tem que... eu sei, mas é muito difícil pra gente estar aqui do outro lado, não tem muito rápido. Sim, sabe uma coisa legal que a gente escutou de alguns professores, é que assim, a oficina, ela não é muito pra você aprender, entre aspas, né, como que faz, mas saber que faz. Ah, depois a gente vai soltar esse mesmo vídeo com todos os tópicos marcados e com o horário de cada tópico, né, então ele fica muito fácil pra gente ir lá e acessar. Eu fiz assim, eu tô configurando a página, vendo o vídeo e fazendo ao mesmo tempo, tá bem tranquilo, parece que lá no vídeo você fala mais devagar, né, tá dando certo, tá bem funcionando bem assim, tá? Não, legal. Se precisar da gente, estamos também lá no suporte, tá? Pode entrar em contato conosco. Pode deixar. Obrigada, bom fim de semana. Se exponha pra vocês também. Valeu, professora. Então, pela ordem, professora Maria Cecília, por favor. Oi, bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Desculpa ter interrompido antes, mas é que eu não queria perder o... Não, tem problema não, o negócio ali que você tava explicando. Escuta, Rodrigo, o meu problema aí é com o questionário, que eu tô refazendo ele como aluna, e embora eu tenha colocado lá uma única tentativa com um tempo de 10 minutos, eu termino antes dos 10 minutos e ele fica me abrindo a possibilidade de refazer o questionário, mas não as mesmas questões, porque como eu fiz múltipla escolha, escolhendo questões diferentes para cada um... aleatório? Isso, aleatório. Ele me abre outras cinco questões para refazer, e eu não queria que ele reabrisse isso. Então, eu não sei o que que é que eu tô fazendo, que ele não tá obedecendo o um, apenas uma tentativa. Compreendi agora. Professora, eu vou fazer o seguinte, depois tem condições de me encaminhar, ou até agora mesmo, depois a gente pode dar uma olhadinha, a sua sala, o link da sua sala, daí a gente dá uma olhadinha na configuração da tarefa. Tá. Você quer que eu te mande por e-mail isso? Pode ser, ou quiser caminhar aqui, daí na sequência, como é bem específico, como é bem específico na sequência, a gente já dá uma olhadinha. Tá. Eu vou pegar aqui o... a parte que... como que ela tá dentro do Moodle, tá? Isso. Isso. Pode ser o link do questionário, o link do que você tiver. Ó, o nome dessa disciplina é esse aqui. Ela tá só aberta ao módulo 1, porque o restante dos módulos eu tô preparando ainda, tá? E dentro do módulo 1 tem o questionário. E esse questionário, então, ele tá... Isso. Essa aí. Isso mesmo. Só um pouquinho que eu não vou ter acesso, porque eu estou como professora. Deixa eu pegar aqui uma outra... Só um pouquinho. Eu vou acessar aqui o outro usuário. Tá. 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 Aqui eu consigo acessar agora. Dentro do módulo 1. Isso. Podem ir baixando. Ele tem aí o questionário... Teste aqui, ó. Teste rápido, módulo 1. Esse teste aí é um questionário, tá? Uhum. Ele tá com tentativas 3, ó, professora. Ué. Ele tá com tentativas 3? Peraí. Não, foi feito 3 tentativas. Tentativas permitidas 1. Não, aqui, ó. 3 tentativas foram realizadas. Desculpa. Isso. Tentativas permitidas 1. Uma. Isso. Uhum. Tá com 10 minutos. Isso. Nota, ele vale... Ele não tem nota para aprovação, tá? Uhum. Número de tentativas permitidas 1. Feedback adiado. Tá tudo certinho. Extingiu o acesso do 10 ao 16. Isso. Uhum. Tá. E o aluno tem que marcar para poder enviar e... Só que quando eu testo, você... Tenta entrar no questionário para você ver. Para você fazer. Você consegue? Uhum. Isso. Tem que responder qualquer coisa, né? Pode ir para a próxima página. Tá? Próxima. Isso. São 5 questões, né? Tá? Uhum. No banco de questionário da professora tem mais de 5, né? Tem. Tem quase 600 questões, na verdade. Daí, aqui, olha... finalizar a tentativa do lado direito, tá? Tá escrito iniciar uma nova visualização. Eu não queria que aparecesse isso. Porque ele volta lá. Entendeu? Entendeu? O que que ele está dando para você? O questionário tem limite de tempo de 10 minutos. O cronômetro começará a contar a partir do momento em que iniciar a tentativa. Tem certeza que quer reiniciar? Daí, ele volta de novo, olha. Ele não pode abrir de volta. Porque é uma tentativa só. Entendi. Entendeu? Uhum. E ele abre novamente. Ele tem a possibilidade de utilizar mais 10 minutos. Uhum. Então, ou eu não posso colocar tempo. Tá vendo? Ele não poderia retornar para visualizar. Oi, Rodrigo. Deixa eu fazer uma parte, queridos. Sim, é. Eu não manjo, tá? Mas minha memória fotográfica me traz que, no exemplo que você fez, não tinha essa caixa... Volta ali, querido, por favor. Desculpa. Desculpe. Não tinha essa caixa que ia iniciar nova visualização. Isso, não tinha. Não tinha, exatamente. E o meu aparelho. A minha memória fotográfica, eu acho que me retoma só as questões ali, aquele quadradinho com um, dois, três, quatro, cinco e tal. Mas não, daí só tinha iniciar tentativa, não tinha finalizar tentativa. Não tinha esse iniciar nova visualização. Iniciar nova visualização. Aqui embaixo. Então, daí eu não sei o que eu estou fazendo de errado, né? Porque o aluno vai poder fazer quantas vezes ele quiser enquanto tiver os 10 minutos. Sim, além dos 10 minutos, né? Porque o tempo acho que reiniciou ali, é. É, reiniciou, exatamente. Eu precisaria pesquisar isso daí, professora, tá? Aham. A princípio, ele deveria, ele deveria, assim, o contexto dele deveria bloquear mesmo, né? Bloquear, claro. Exatamente. Mas você também, se você quiser estudar isso aí depois e daí me dar um retorno, para mim, você não precisa tentar fazer isso agora, tá? Sim, sim, professora. Eu vou precisar dar uma olhada na documentação dele daí, tá? Tá bom. Sem problema. Porque esse teste é do módulo 1 que está visível até domingo. No módulo 2 tem três testes desses. Um para cada vídeo que eu faço, entendeu? Vídeo aula. Então, daí eu queria ter esse problema resolvido pelo menos até domingo, para eu poder programar o módulo 2, tá? Uhum. Não, perfeito, professora. A gente vai dar uma olhadinha, daí eu te retorno. Passa seu e-mail ali no chat, por favor. Tá. E daí a gente, na sequência, a gente já verifica e já retorna daí. Tá bom, obrigada, viu? Disponha? Gostei bastante da explicação e... Só que a minha... Justamente a minha dúvida era essa daí, tá bom? Não, perfeito, professora. Obrigada, Rodrigo, por enquanto. Disponha, disponha. Tá, obrigada, eu vou sair, então. Ok. Tá, professora Gisele, por favor, professora. Fique à vontade para habilitar o microfone. Olá, tudo bem com vocês, Rodrigo e Jaci, que estão aí coordenando essas atividades. Eu estou aparecendo em todas as oficinas de vocês, porque, como eu falei ontem, né? Estou aprendendo, estou gostando muito das oficinas que vocês estão promovendo. E aí, então, eu consigo executar tudo que vocês falaram, mas aquele problema lá da movimentação dos itens, eu continuo aqui sem conseguir. E eu gostaria que, se vocês pudessem voltar, eu sei que parece ser um problema bobo, né? Mas eu não consigo, e eu sou sistemática, eu quero o negócio organizado. Não, não é um problema bobo, não, professora. A gente tem uma ordem sequencial, a gente precisa seguir essa ordem, né? É, um dos problemas vocês já resolveram com outra professora, que era, eu formulei uma atividade para eles, que eu não consegui atribuir nota, né? E aí, que eu escolhi questionário, né? Nem questionário, desculpa. Ah, eu esqueci agora, eu vou entrar aqui. Mas ele não tem categoria de nota, daí eu posso entrar manualmente, né? Alguma coisa lá dentro do livro de nota, isso já está resolvido. Perfeito. Porque a questão que a professora Gisele apresentou, Rodrigo, era a questão da movimentação dentro da categoria. Dentro da categoria ou dentro do livro de notas? Lá no livro de notas, aí eu crio categorias, isso eu consegui. Aí, se eu quiser mover um item de uma categoria para outra, eu consegui. Até o Celso explicou que eu poderia ir lá nas configurações, fiz todos os caminhos, não deu certo. Aí, aparece essa setinha, né? Para cima e para baixo, que é para movimentar. Só que, se você clicar e deixar clicada, não vai fazer nada. Tem que dar um clique. Então, você clica nela. Ele vai abrir uma nova tela, né? E a partir dessa nova tela, a gente consegue movimentar aqui, por exemplo, para cima de tarefas, né? Cliquei aqui, ó. Então, ele trouxe aqui, ó, questionário 2 para a gente aqui, ó. Então, eu clico, ele vai abrir uma nova tela. Aham. Então, parece tão simples o que tu está fazendo. E eu clico aqui, ele não movimenta? Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Quer disponibilizar a sua tela, professora? Sim. Pode ser. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. Tá. Bom, eu estou compartilhando a tela agora. Eu vou para a página lá do curso. Vocês estão vendo a minha página do curso? Ainda não. Ainda não apareceu a sua tela. Ah, tá. Ah, eu não tinha realmente ativado. Eu só coloquei aqui o comando, agora foi. Estão vendo agora? Sim. Isso, apareceu. Então, aí eu clico aqui. É, aí eu vou clicar aqui. É, para fazer a movimentação. E aí, eu quero movimentar. Não, em cima daí, professora. Isso, no local branco. Isso, aí. Então, aí eu quero mover para baixo. Não, não. Só um pouquinho, professora. Pode soltar, mas... O que você está fazendo a mover ali, ó. Está no lado direito escrito mover ali, ó. Esse aqui que ele vai fazer a alteração, ó. Avaliação global do fórum. É, classificação dos resíduos. Está um mover ali, né. Então, o sistema está informando para você que esse daí você vai mover. Agora, você só clica onde você quer fazer a movimentação. Por exemplo... Eu acho que acabou voltando. É, voltou. Tá. Eu quero mover esse aqui, a atividade que ele vai mover para cima. Você quer mover a atividade para cima? Isso. Ou descer essa avaliação dele. Então, é só clicar nesse espaço em branco ali, ó. Nessa linha em branco. Isso. Pode clicar aí. Eu cliquei, mas aí ele... Ele já voltou para o livro de notas e já moveu ali, ó. Ah, tá. Verdade. Nossa, que coisa simples e eu estava me batendo aqui. Não, é que ele não é um padrão, tá? Ele fugiu um pouquinho do padrão que a gente tem das movimentações da UFR virtual, do Moodle, né. Então, ele não tem essa facilidade de você clicar e arrastar, e clicar e arrastar, que nem a gente tem nas tarefas, que nem a gente tem ali nos recursos, né. Quero mudar para outra timeline, a gente consegue clicar e arrastar simplesmente, né. A gente tem que clicar, ele vai abrir uma nova tela e a partir dali, a gente vai escolher o local em branco ali, na linha em branco, que ele está disponível. Sim, outra coisa que eu fiquei triste foi isso aqui, ó. Eu fiz essa atividade aqui, que eu fiz um mural colaborativo, eles usando lá o Padlet. E aí, eu queria que o resultado lá de uma atividade que eles usaram dentro de um link, que eu passei para eles, dava um número, né. E aí, eu queria que eles escolhessem o número e colocassem aqui na opção de escolha. É porque eu mudei a configuração, apareceu todos agora. Mas aparece um gráfico, né, para eu saber exatamente quantos responderam em relação à opção. E aí, eu escolhi essa tarefa aqui, mas aí eu percebi agora, com essa oficina, que nem todas, né. E aí, eu fui cruzar aqui, nem todas o tipo de atividades que estão aqui disponíveis, elas não são pontuadas, né. Nem tudo eu posso pontuar. É, porque eu escolhi... Tirar alguma regra? E aí, ó, essa escolha aqui, ó. Porque eu tinha opções de escolha, né. Só para poder gerar ali, vai ser como nota de frequência, né. Mas eu não vou pontuar literalmente, mas, enfim, ó. Eu vi aqui todas as opções e não tem, né, como pontuar. Em geral, as atividades são para realizar pontuação, né. Mas a gente entende, por exemplo, que a participação, digamos assim, se você utiliza o e-aula, né. A participação no e-aula, por exemplo, ele pode ser um ponto a mais, um ponto diferenciado. Sim. Então, nem todas elas vão gerar nota para dentro da UFPR virtual. Então, não teria que fazer a criação separada de um item, né. Tá. Não, mas pelo menos tem essa opção de fazer a entrada manual, né. Isso é um trabalhinho a mais, mas tudo bem. Então, tá bom. Eu, com mim, é isso. Obrigada mais uma vez. E eu vou baixar minha mãozinha aqui para dar oportunidade para a outra. Deixa eu... Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, professora. Valeu, professora Gisele. Então, tem mais alguma intervenção, gente? A professora Maria, ela está com a mãozinha levantada ali, mas ela já passou daí o e-mail dela, né. Aham. Se nós tivermos algum... Oi? Desculpem, eu posso passar meu e-mail, porque essa questão da Maria também me interessa. Porque eu não fiz ainda os questionários com o tempo, mas eu vou fazer. Porque eu estou no início da disciplina. E aí, se puderem mandar para mim também, eu agradeço. Sim, por favor. Pode colocar ali o e-mail que a gente caminha daí. Tá bom. Obrigada. 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 Dispõe. É porque daí... Não sei, Rodrigo, se eu entendi. É porque daí está atrelado com... Você falou uma palavra que eu não conhecia. Me ajuda a lembrar o desenho da configuração. Você usou um termo bem específico aí que eu nunca tinha ouvido você falar. Me fugiu. Vou ter que assistir o vídeo de novo, não lembro agora o que eu falei. Eu vou disponibilizar bem rapidinho o vídeo. Mas, então, está atrelado com configurações dentro da disciplina da professora Maria Cecília, certo? Isso. Só que o que acontece nesse caso, por exemplo, o questionário da professora, ela tem 600 perguntas, digamos assim. E ela está selecionando, dentro das 600 perguntas, está selecionando aleatoriamente 5 apenas. Aham, entendi. Então, neste caso, por exemplo, como não são fixas as perguntas, ele está possibilitando ao aluno fazer nova tentativa, né? Tá. Então, nesse... Eu entendo, assim, né? O aluno pode utilizar essa tentativa para tentar... Ah, não sabia nenhuma das 5 questões. Eu vou tentar jogar de novo a roleta para ver se é a próxima 5. Sim, sim. Eu sei, né? Eu vou conseguir matar. Aham, aham. Exatamente. Então, tem essa possibilidade. Aham, tá. Entendi. Beleza. Ótimo, ótimo. É, daí... É um item que é muito utilizado, né? Com o tempo, então, precisa dar uma olhada como que funcionaria essa configuração. É, e vai ser útil depois também, né? Nada é... Como você falou, nada é perdido. Dá para usar depois essas configurações, o aprendizado. É, na semana que vem a gente deve lançar alguns vídeos também pela CIPAD com algumas configurações específicas, né? Então, a gente já pode abordar também essa utilização, né? Como se utilizar mais questões, como se utilizar outras informações para tornar a aula mais dinâmica e evitar um pouquinho a cola, né? Entre aspas, né? Isso, isso, isso. Evitar, entre aspas, porque a gente, se o aluno quiser colar, ele vai dar um jeito. É, ele vai dar um jeito, infelizmente. Então, gente, dos presentes aqui ainda e das presentes, mais alguma intervenção? Não? Então, a gente agradece a participação, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao professor Celso, que hoje também deu uma mão ali no chat, reforçando que a gente está correndo contra o tempo, mas tem um suporte muito qualificado aí que pode ajudar, né? A resolver as demandas pontuais, como é o exemplo aí que o Rodrigo se dispôs aí a ajudar a professora Maria e a professora Gisele, né? Então, é isso, gente. Agradecer também até pelo adiantado da hora, né? Essa resistência da gente na busca do conhecimento. Queria agradecer muito ao Rodrigo, porque hoje a gente encerra uma primeira parte, que foi uma parte construída, assim, com muito carinho, né? Que foram as oficinas de básico e essas oficinas de intermediário, e daí esses direcionamentos para livro de notas e avaliação. Então, agradecer muito ao Rodrigo, que, como ele bem pontuou, ele é bolsista, né? Da nossa universidade, então está desenvolvendo um trabalho aí adjetivado aí com, enfim, uma garra, uma qualidade. Eu só tenho a agradecer a esse rapaz aí que tem me ensinado muito também. Muito obrigado, Rodrigo, de coração. E é isso, gente. Rodrigo, se quiser falar mais alguma coisa... Você quase não falou nada hoje, né? Praticamente duas horas e meia falando aí. Hoje até que está tranquilo. Ontem estava ficando rouco, hoje estou bem. Mas agradeço as palavras, né? O esforço é mútuo, né? Tem toda uma equipe por trás disso daí. Você também está participando, né? Joseli, da CPAD, o Rafael, o professor Celso, o Paulo Guilherme, do Suporte. Então, é um conjunto de pessoas bem intencionadas que querem fazer com que a educação siga e prossiga. Então, isso é muito bom e muito bonito de se ver, né? E sozinho a gente não faz nada, né? Se não for a equipe, o Rodrigo não consegue iniciar a reunião, o Rodrigo não consegue fazer nada, né? E se não tiver também o pessoal, os professores aí, também, para que a gente estaria fazendo ou ofertando a oficina, né? Então, é um conjunto, um conjunto da obra que vale muito, né? E volto a frisar, né? O suporte está lá e se precisarem da gente, só dá um alô. Perfeito. Então, tá bom, meus queridos. Eu agradeço mais uma vez. Tenho um... Se dá para desejar um bom final de semana, para essa conjuntura doida, né? Mas eu tenho um bom final de semana, descanso, né? Centraliza o pensamento que semana que vem começa mais uma batalha. Então, um abraço para todas e para todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho